A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando aprovada e solicita a sua subscrição. Suspendo os trabalhos. ...porque a nossa audiência pública vai contar com a presença da ministra Sônia Guajajara, que está chegando. É o rito aqui da casa, ela ser primeiro recebida pelo presidente no Salão Nobre antes de vir para cá. Então, já estão vindo do Salão Nobre para cá, ela e os deputados federais, deputados estaduais, vereadores, para a gente poder fazer esse importante debate em defesa da nossa Serra do Curral. Não é isso? Então, gente... Essa reunião se destina a debater a criação do Parque Nacional da Serra do Curral e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, com essa finalidade de debater a criação do Parque Nacional da Serra do Curral. Essa audiência é a primeira audiência sobre a criação do Parque Nacional da Serra do Curral, iniciativa minha, da deputada Beatriz Serqueira, que está aqui do meu lado, da deputada Ana Paula Siqueira, mas principalmente de uma articulação dos movimentos sociais, uma articulação da comunidade, uma articulação dos povos em defesa da nossa Serra do Curral. Não é isso? Então, vou passar aqui para compor a nossa mesa. Queria chamar para se sentar à mesa, ela, a ministra Sônia Guajajara. Queria também chamar para compor a mesa, a deputada Célia Chacriabá, a deputada federal Duda Salabé, o deputado Rogério Correia, chamar a vereadora Isa Lourença. Vereadora de Belo Horizonte. Chamar agora a macota Cássia Kidolayê, integrante do Quilombo Manzo, Ninguzo. Está lá fora, já está chegando. Chamar também Janine Renate Souza, mobilizadora do Projeto Manuelzão e representante do movimento mexeu com a Serra do Curral, mexeu comigo. Chamar aqui o Diogo Soares de Melo Franco, superintendente de gestão ambiental da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, representando a secretária Marília Carvalho de Melo. Chamar o Pedro Paulo Ribeiro Mendes, superintendente substituto do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. O IBAMA é o Guto, hoje superintendente do IBAMA. Débora Raíza Rocha, diretora de Proteção e Memória do IEFA, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico. O Flávio Lúcio Braga Cerezo, analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, representando o Frederico Drummond Martins, coordenador regional do Instituto Chico Mendes. Sérgio Augusto Domingues, superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Já foi, não é? E eu, Lerte Carvalho Cruz, presidente do Instituto Fórum Permanente São Francisco. Nós tínhamos também outros convidados aqui. E, na medida em que vocês também tenham se identificado ou não para a comissão, podem fazer isso, que nós chamamos aqui para esse nosso espaço. Pessoal, então, eu vou passar, em função do nosso tempo também aqui, para a nossa ministra, Sônia Guajajara, dizer, ministra, que é uma honra ter a sua presença aqui na Assembleia Legislativa para debater um tema tão importante. Uma luta que vem de décadas atrás em defesa e proteção da Serra do Curral, que já gerou tombamentos dessa serra a nível municipal, também a nível federal, mas que tem vivido, nos últimos anos, uma crescente ameaça, seja pela retomada de mineradoras ali, como foi o caso da retomada da atividade da Impabra, mineradora Pau Branco, há alguns anos atrás, que nós conseguimos barrar através de uma CPI na Câmara Municipal, seja através de novos licenciamentos de mineração na Serra do Curral, como é o caso do Taquario Mineração ou das mineradoras piratas. A serra está ameaçada. E, como bem disse o presidente Lula, quando ele esteve aqui em Belo Horizonte, a serra não é para produzir minério, nós temos que ter a serra enquanto um patrimônio do povo mineiro, enquanto um espaço de conservação. Então, muito importante a sua presença para que leve para o presidente a proposta de criação desse Parque Nacional, que é tão importante para todos nós. Então, com a palavra. Muito obrigada, deputada, presidenta Bela Gonçalves, as demais convidadas e convidados aqui. Gente, para mim, é uma grande oportunidade de estar aqui hoje, estou de passagem para o território Krenak, território Machacali, e não podia deixar de vir aqui hoje, pelo menos registrar essa presença e marcar esse apoio enquanto ministra de Estado dos Povos Indígenas, a criação desse Parque Nacional na Serra do Curral. Tenho acompanhado muito de perto todo esse debate, toda essa questão aqui, juntamente com a deputada federal, Célia Chacrabá, que tem levado também esse tema para o Congresso Nacional. E a gente se coloca muito junto nessa luta, porque a gente conhece bem essa história, os prejuízos, as consequências da mineração para as pessoas e para o meio ambiente. Logo no início desse ano, quando eu assumi no Ministério, uma das coisas que a gente fez logo foi solicitar ao presidente Lula que retirasse do Congresso Nacional o projeto de lei 191. Esse projeto de lei 191 autorizava a mineração em terras indígenas. Então, nessa articulação ali, com o mandato da deputada Célia, com o Ministério e também com a mobilização do movimento indígena, fizemos essa solicitação, o presidente Lula acatou esse pedido e fez um despacho ao Congresso Nacional para que retirasse da pauta o projeto de lei 191, entendendo que a mineração traz graves consequências para o meio ambiente, para os povos, no sentido de aumento de doenças, de criminalidade, de prostituição, de alcoolismo. E todo mundo viu agora o resultado do garimpo, por exemplo, no território Yanomami. Nós começamos o ano com esse retrato totalmente negativo dos prejuízos do garimpo no território Yanomami. E aqui em Minas nós temos exemplos trágicos do que é a mineração. Há exemplos do que é Brumadinho, do que é o Rio Doce e Mariana. E nós estamos indo agora nos Crenac exatamente tratar desse tema, onde há aí a possibilidade de se firmar um novo acordo para se compensar esse crime. E a gente sabe que não compensa, mas nós temos que fazer um diálogo, pelo menos para incluir todas as pessoas que foram prejudicadas por essa grande tragédia. E a gente não pode mais permitir que tragédias como essas, que crime como esse, continuem acontecendo. E é por isso que me coloco aqui totalmente à disposição para continuar somando nessa luta para que a Serra do Curral, de fato, seja um parque nacional de proteção ambiental, porque assim, tendo essa regulamentação, se impede também a mineração na serra. Então, me coloco aqui à disposição para estar junto, para estar somando junto com os povos que estão aí nessa batalha, junto com os parlamentares e com os órgãos que estão aqui, para que a gente possa, de fato, consolidar a Serra do Curral como um parque nacional de preservação ambiental, tanto para o meio ambiente como para as pessoas. Em tempos que a gente discute redução das mudanças climáticas, é preciso que haja medidas concretas para impedir essas emissões e, assim, a gente reduzir, de fato, as mudanças climáticas, tanto para garantir a vida das pessoas como para a proteção do meio ambiente. Muito obrigada. Obrigada, ministra. E nós contamos mesmo com você nessa luta. Minas Gerais tem sofrido muitos ataques, inclusive de mineração em territórios indígenas, e a sua presença aqui é muito importante. Queria agora passar para a deputada federal, Célia Chacriabá. Bom dia. Para enfrentar a mineração, somente mulheração. Mineração toda. Somente muita luta para enfrentar esse projeto que aqui em Minas Gerais já demonstrou. Sempre tenho dito que não se pode curar o mal com a mesma enfermidade. Agradecer a presença da parentíssima ministra Sônia Guajajara, que, onde tem luta, nós somos eleitas por um Estado, torna ministra, mas, onde tem luta, a gente vai. E, nesse sentido, o que ocorreu com o povo em Anomami é uma demonstração. Fui a primeira parlamentar a estar no território em Anomami com a parentíssima Sônia Guajajara. E vocês sabem o que é deparar com um senhor de 70 anos, foi o único sobrevivente, porque o garimpo matou, exterminou toda a sua aldeia, a sua comunidade. E ele falava, não fui eu que pedi para matar os nossos peixes. Traz cesta básica, mas, ao mesmo tempo, o que eu queria era ter o direito de pescar. Não fui eu que pedi para matar o nosso povo, morrer por malária, morrer por várias doenças. Não fui nós que pedimos. Então, agora, vocês que resolvam, porque esse projeto não é um projeto da vida, é um projeto da morte. E o que vem ocorrendo aqui no Estado de Minas Gerais, como bem disse a parentíssima ministra Sônia Guajajara na situação do garimpo, que não pode continuar sendo a principal atividade econômica. Nesse sentido, estou acompanhando aqui, junto com outros parlamentares federais, estaduais, Duda, deputado Rogério Corrêa, que é presidente da Comissão de Fiscalização e Repactuação de Brumadinho Mariana. Há um mês, exatamente, já estive no território Krenak, porque não existia uma subrelatoria onde escutavam povos, comunidades tradicionais. E tem muita gente que está adoecida. Sabe por quê? Porque não é escutado. Muita gente está adoecida porque não sequer não consegue vir e reivindicar o direito da sua comunidade que está sendo afetada. Estamos aqui também com a deputada estadual, que tem sido um braço importante aqui, fazendo muitos trabalhos junto com o nosso mandato. Deputada Bela, deputada Ana, deputada Beatriz Sirqueira. Temos feito muitas ações coletivamente, porque temos muito trabalho a ser feito. No último final de semana passado, nós estivemos em Itabira. Itabira é um dos lugares mais antigos da mineração. E, se a mineração realmente desse resultado, não matava as pessoas. Um grande índice de suicídio está nos territórios minerados. E o que aconteceu com Brumadinho, com Mariana, com o Rio Doce? Você sabe o que é ver Dona de Janira todas as vezes uma matriarca do povo Krenak que, quando vai na beira do rio, fala que matou não somente o peixe nesse rio, matou o nosso jeito de comer, matou o jeito de pensar. E isso não é somente crimes ambientais. Isso é impacto social, isso é impacto econômico, porque a destruição vai custar muito mais caro. E a Serra do Curral é um caso de repercussão geral. Tornar a Serra do Curral parque nacional é a possibilidade de salvar Minas Gerais. Inclusive, quando o governador Zemo falou que, se houvesse irregularidade, que ia barrar, e já comprovadamente já demonstrou que há irregularidade social, econômica e de existência. Minas Gerais não pode ficar refém da mineração. E essa mineração que já tem chegado com grande força no norte de Minas Gerais, no Vale das Cancelas, e não sendo suficiente, agora quer leiloar 14 cidades do norte de Minas para o lítio. Nós estamos aqui porque precisamos fortalecer, e nós estamos aqui também para entender que o poder, a luta, é sim possível mudar processo de decisão. É assim que nós, povos indígenas, com 10, 20, 30, 40, 100 pessoas, conseguimos mudar processo de decisão importante. Estamos aqui principalmente para dizer que a Serra do Curral é uma serra ancestral. Antes, somente tentava violar os nossos corpos, assim como fez com as mulheres indígenas, com as mulheres negras. Agora quer extrupar a Serra do Curral, quer roer as nossas montanhas, e nós precisamos entender que Minas Gerais não é somente Minas Gerais, é povos gerais, é mulheres gerais, é a diversidade gerais, são as águas gerais, porque 68% das comunidades mais atingidas pela mineração em todo o Estado são as comunidades quilombolas. Então, ao invés de avançar, a nossa emergência mesmo é avançar na demarcação, a nossa emergência mesmo é fazer proteção. E não é porque nós somos exatamente um empecilho para o outro, é preciso pensar. Sabe qual é a economia mais inteligente? É uma economia que não mata. Nós estamos em um momento de transição, transição energética, transição política e transição humanitária. Não é possível pensar em um projeto econômico, onde o PIB aumenta é quando mata as pessoas, quando as pessoas são sufocadas pela lama. Sabe por que somos nós que temos condição de pensar um projeto de bem viver para o país? E Minas Gerais pode ser referência? Porque somos nós que não temos a mão suja nem de lama e nem de sangue pela mineração. Agradecer aqui a nossa representante Kimacota, que tem sido uma voz importante para os territórios quilombolas. Dizer que o território quilombola também está na cidade, o território indígena também está na cidade. Nós que estamos sendo sufocadas, horas pelo apocalipse do Congresso Nacional e horas pelo apocalipse do capital. Estamos aqui, nosso mandato está à disposição, tem acompanhado aqui por nossas assessorias, mas para dizer que o Parque Nacional, a Serra do Curral, se tornar um parque nacional é a possibilidade. Esse é o caso de repercussão geral que nós queremos, porque vai ser um farol também para outros territórios que estão sendo violentamente. Nós acabamos aqui no dia 5, o Dia Mundial do Meio Ambiente, também fazer uma ação decretando emergência climática, assim como os povos indígenas já fizeram no Abril Indígena. Vai sediar a COP no Brasil. E queremos levar para a COP, que vai ser no norte, dizer que é preciso preocupar com a Mata Atlântica, que é preciso preocupar com outros estados brasileiros, porque crédito de carbono, mercado de carbono, não pode ser transferência de consciência para dizer que estamos protegendo a Amazônia, desmatando o Cerrado e financiando a mineração no nosso estado. Precisamos avançar para a economia que atenda a todos. A economia que atenda a todos é os nossos territórios de pé, as nossas águas de pé, as nossas montanhas de pé. Seguimos em frente para um Brasil, para uma Minas Gerais, que seja de todos os biomas, das pessoas e das florestas. Obrigada, Célia. Aproveito aqui para registrar que a Assembleia Legislativa, a Comissão de Direitos Humanos, aprovou uma moção de apoio a você e as outras deputadas federais que vêm sofrendo ataques. A violência política contra os territórios, contra as montanhas gerais, as serras gerais, se voltou também contra as mulheres que fazem a defesa da vida, da natureza, dos povos. Mas não vamos permitir que esse processo avance, porque contra a mineração, só a mulheração, e a mulheração não vai ser interrompida. Chegou para ficar. Obrigada e pedir desculpas com a ministra. Vamos ter que sair também para dar continuidade ao trabalho, entendendo essa importância de estar nos territórios, o território machacalí, o território do povo krenak, onde também teve a ditadura militar. É um território muito importante para fazermos esse trabalho. E falar de caçação aqui, na verdade, tem que caçar aqui em Rói Montanha. Nós estamos, na verdade, caçando o nosso direito. Obrigada. Queria agora passar a palavra, então, para outro querido companheiro, também líder, líder do Lula, no Congresso, o deputado Rogério Corrêa. Pessoal, então, bom dia a todos e todas. É uma grata satisfação começar a semana, segunda-feira, aqui na Assembleia Legislativa, numa luta tão importante de preservação da Serra do Curral. É uma luta de todo o povo de Belo Horizonte, eu diria da região metropolitana, de Minas, e como a Serra do Curral é reconhecida internacionalmente, ela é uma luta também de todos os povos, de todo o mundo. E é preciso que a gente preserve a Serra do Curral. Eu não vou me alongar em dizer da importância da Serra do Curral, porque nós já viemos fazendo esse debate há bastante tempo. Mas é evidente que a Serra do Curral corre hoje um risco ainda maior com a presença das mineradoras e, infelizmente, com o governo do Estado, que tem com as mineradoras uma proximidade política, uma proximidade técnica muito maior do que com a questão ambiental. Então, a Serra do Curral tem sido salva, muitas vezes, graças a ações judiciais, e nós vimos agora no Ministério Público Federal e na Justiça Federal, o Tribunal Regional da Sexta Região, conseguindo garantir, através de uma ação que nós participamos, Bela, Bia, eu, Ana, tivemos lá com os desembargadores, e tem garantido, portanto, que a Serra do Curral não continue esse processo de mineração como ele está. mas isso é passageiro. Então, nós precisamos de ter uma luta em que a gente tenha uma vitória definitiva em relação à Serra do Curral, porque, na Justiça, o risco é enorme, não é isso, Duda? De repente, a gente ser surpreendido com uma derrubada das ações e a continuidade da mineração. Então, a Serra aqui já sofre muito com a especulação imobiliária e sofre muito com a especulação da mineração. Então, este é o retrato, por isso a importância dessa audiência. Eu quero parabenizar a Bela, a Bia e a Ana por chamarem esta reunião. Apenas para passar para vocês um pouco do contexto de como está esse espaço também da luta nossa junto ao governo federal e junto à Câmara de Deputados. Tem várias iniciativas nesse sentido. Tem projeto de lei, projeto, acho que, do deputado Reginaldo Lopes, tem um projeto para transformar a Serra do Curral também em uma área de preservação. Esse projeto já está lá há mais tempo, é uma das iniciativas, assim como também tivemos várias outras iniciativas. Agora, com a eleição do presidente Lula, vocês vão se lembrar que, no segundo turno das eleições, nós fizemos uma retomada da campanha, que foi um ato belíssimo, que começou na Praça da Liberdade e terminou na Praça de Tiradentes. Nós descemos ali com milhares e milhares de pessoas e o presidente Lula falou, discursou, colocou seus compromissos com Belo Horizonte, com Minas Gerais, e o povo que estava lá, nós todos, gritamos sobre a Serra do Curral e o risco dela. E o presidente Lula se comprometeu que ia olhar a Serra do Curral com muito carinho e lá ele disse que fiquem tranquilos que a Serra do Curral será bem cuidada. E fez esse compromisso lá na Praça de Tiradentes, no discurso de segundo turno. Acho que todos nós estávamos presentes nesta hora. E eu hoje tenho também a honra de ser vice-líder e líder do governo Lula aqui em Minas Gerais. Então, é evidente que preciso levar as nossas reivindicações mineiras até o presidente Lula. Pois bem, nós estivemos, então, com a ministra Marina Silva, eu e Beatriz Serqueira, depois nós retomamos lá com a Bela, com a Célia, com a Duda. Estivemos com a ministra, então, duas vezes. E nessa ocasião, Bia, você se lembra, ministra, nós falamos com ela também da Serra do Curral e do risco que isso acontecia. Na época, não havia ainda suspensão, inclusive, pelo TRF-6 da mineração na Serra do Curral. E ela ficou muito impressionada com este movimento de minerar uma serra como a Serra do Curral. O cartão postal nosso de Belo Horizonte é um negócio absurdo, as pessoas não acreditam. No Rio de Janeiro, eles fazem a comparação como se fosse minerar o pão de açúcar. É mais ou menos este o retrato que nós temos da nossa Serra do Curral, que foi escolhida, inclusive, por votação como símbolo de Belo Horizonte. Então, nós conversamos com a ministra e, mais recentemente, nós fizemos um estudo da viabilidade de, ao invés do projeto de lei, que está tramitando e é uma possibilidade real, mas o projeto de lei é mais demorado. Ele tem que passar no conjunto da Câmara, depois ele tem que passar no Senado, e, portanto, tem que passar nas comissões da Câmara, no Senado, é um processo mais demorado. E a ansiedade das mineradoras em promover a mineração na serra é muito grande. Então, é possível que isso seja feito através de um decreto presidencial. Então, foi esse estudo que nós fizemos em conjunto. Terminado o estudo, eu vou passar aqui uma cópia para a deputada Beatriz, a Bela, a Ana, e também a ministra, o ministro eu remeto para ela posteriormente. Esta cópia é uma cópia de uma indicação? Pode. Tem aqui, vou passar mais também para o restante da mesa. A Ana já chegou. Deixa eu passar aqui mais um. Depois, a deputada Beatriz é que teve a gentileza de tirar as cópias lá no gabinete, então, você realmente viu, podemos passar os outros. É uma indicação de minha autoria, junto também com nós que fomos deputados da causa ambiental e outras causas de luta, mas votados em Belo Horizonte. Então, a Duda, eu, a Célia, o Patrus, e também aqui nós adotamos a Aninha Pimentel, que é mais de viz de fora, mas é uma lutadora também da causa ambiental. Então, nós fizemos essa indicação, ela já passou pela mesa da Câmara de Deputados e ela sugere ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima a criação do Parque Nacional da Serra do Curral, em Minas Gerais. Terminada essa etapa da mesa da Câmara, ela foi remitida para a Secretaria Institucional, o Ministério da Secretaria Institucional do governo Lula, através do ministro Padilha. Eu pedi ao ministro Padilha, conversei com ele, que agilizasse, e ele já repassou isso para a ministra Marina Silva. E também a ministra já fez o repasse ao ICMBio. E nós tivemos uma conversa com os técnicos do ICMBio, eu já havia conversado com o presidente do Ibama também sobre essa questão, e o ICMBio vai fazer o relatório e o parecer técnico sobre a viabilidade da criação do Parque Nacional, porque, evidente, o Ministério do Meio Ambiente precisa de uma análise técnica, de um estudo técnico e político sobre a viabilidade da decretação através de decreto fazer o Parque Nacional. Então, isso já está com o ICMBio. Os técnicos já estão estudando esse assunto. Na última reunião que nós fizemos com os técnicos, aí é que eu pediria, então, à Bela, junto com a Bia e a Ana, que promove a reunião, que nós possamos marcar uma reunião com o presidente do ICMBio, já reunimos com os técnicos, porque ele solicitou, e eu acho justo, que nós formássemos, através do ICMBio, uma comissão que envolvesse os parlamentares, mas envolvesse também os órgãos públicos responsáveis pela Serra do Curral. Isso engloba Belo Horizonte, então era importante que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e os responsáveis na Prefeitura participassem também desse procedimento. Nós sabemos que o prefeito tem um posicionamento favorável à criação do parque. Também do governo do Estado, é necessário que o governo do Estado se envolva também nesse processo, até para sentir que essa é uma demanda geral e que o governo federal tem, sim, uma aptidão e um compromisso conosco da criação desse parque. Então, eu pediria também que fossem feitos os contatos para que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e outros órgãos do Estado fizessem parte deste grupo. Além, é claro, do Ministério do Meio Ambiente, CMB, IBAMA, e nós, deputados, que assinamos a indicação, a Duda, que está aqui, a Célia, a Aninha, eu, o Patrus, que nós pudéssemos também participar deste grupo, em conjunto com as deputadas que estão aqui também travando essa luta. Eu acho muito importante nós formarmos esse grupo, porque, a partir do parecer técnico e político, que deste grupo for ao presidente Lula, a nossa chance é muito grande de conseguir que o presidente Lula faça esse decreto, transformando a Serra do Curral em um parque nacional. Imagina, uma vitória que nós teríamos, criar um parque nacional da Serra do Curral, nós poderíamos ter turistas, mas com a serra preservada. Não pode ser aquele arremedo de parque que eu ouvi a FIENG aqui oferecendo, onde fica para nós só a parte que não interessa às mineradoras. Isso não nos interessa. Nós queremos a Serra do Curral, completa para ser um parque de excelência aqui em Belo Horizonte, e preservar a nossa serra. Então, eu acho que este é um movimento político importante, e me comprometo a vocês. Assim que eu parecer ficar pronto, eu já conversei isso com o Padilha, nosso ministro, nós vamos marcar uma reunião nossa com o presidente Lula, para ir lá indicar e solicitar o Parque Nacional da Serra do Curral. Então, parabéns às deputadas por trazer esse debate aqui. Vamos à luta e vamos ser vitoriosos. A Serra do Curral é nossa. Tirem o pé da nossa serra, as mineradoras e os outros que são parceiros dela. Um grande abraço, parabéns a todos vocês. Que maravilha. Bela, só vou pedir desculpa para ter que sair rápido, porque eu tenho que estar em Brasília, a Duda também está indo para lá, que amanhã nós ainda temos a CPMI do golpe. E ontem foi um dia muito triste, porque foram seis meses que se completaram da tentativa de golpe para derrubar a democracia no Brasil, depois da posse do presidente Lula. E eles fizeram um ato vergonhoso em Brasília ontem. Cerca de 600 pessoas ligadas ao armamento, chama-se pró-armas. E lá teve discurso de Jair Bolsonaro, desculpe, de Eduardo Bolsonaro. Teve um deputado estadual aqui também, que andou lá falando muita coisa em favor do armamento. Nós vamos, inclusive, tomar medidas disso no Supremo Tribunal Federal. Mas, dentre outros absurdos, Bia, o Eduardo Bolsonaro, você deve ter visto, falou que professor e traficante, é a mesma coisa. Aliás, professor é pior que traficante, é mais perigoso que traficante. Isso para ver como é que esse povo trata a democracia e trata a educação pública. Então, eu e Duda estamos lá também na CPMI do golpe, não é, Duda? E amanhã tem Mauro Cid lá e nós estamos na luta contra o golpe e a favor da democracia. Então, eu tenho que ir. Mando um grande abraço a todos e todas. Muito obrigado. Grande abraço, Rogério. E que bom que a gente tem aqui encaminhamentos concretos para a gente avançar para a criação desse Parque Nacional da Serra do Curral. Queria chamar agora a grande companheira, a deputada federal, Duda Salabé, que somou demais a essa luta em defesa da Serra do Curral e que hoje é relatora do projeto de lei que tramita na Câmara Federal sobre o assunto. Então, Duda, com a palavra. Bem-vinda. Bom dia. Primeiro, eu quero agradecer a deputada Bela Gonçalves, Beatriz Serqueira e Ana Paula pela organização da audiência pública e por sempre trazer esse tema e não deixá-lo cair no esquecimento do debate público, que é o que as mineradoras o querem, o governo do Estado, assim também o quer. E agradecer também os movimentos socioambientais que estão aqui. E eu adoro esses encontros, porque a gente revê as mesmas pessoas e que mostram que é uma luta antiga, árdua, chegam novos agentes, mas aqueles que estavam, estiveram desde o início segurando a Serra do Curral em pé, continuam firmes na batalha. Então, agradeço a todos que estão aqui presentes, o companheiro Severino, a Janine também, que aqui também sempre está nessas audiências públicas, nas lutas também, participando das lutas, e outros companheiros, o Antônio do Pomar BH também, e outros tantos aqui, em nome deles, agradeço por estarem presentes na luta. Juliana também, que está na luta importante em defesa da mata do Jardim América, e transbordou também para as áreas verdes do Estado de Minas Gerais, São Felipe Gomes, entre outros que são figuras importantes na luta socioambiental do Estado e do Brasil. Bom, sempre, quando vamos discutir a questão da Serra do Curral, sabemos que o debate é mais profundo, porque ele extrapola e transborda o debate especificamente sobre defesa de uma serra. Na verdade, a Serra do Curral pode ser entendida, hoje, nessa audiência, e em debates que assumem nacionalmente, como um guarda-chuva, em defesa das serras nacionais, das serras em geral em Minas Gerais. Porque o que vemos exatamente é que Minas Gerais tem sido um exemplo negativo para o Brasil e para o mundo de como acabar com a legislação ambiental e viver o fim do licenciamento ambiental. Infelizmente, Minas Gerais está na vanguarda negativa de como acabar com o licenciamento ambiental, e outros Estados, e até a esfera nacional, têm se nutrido negativamente desse péssimo exemplo que Minas Gerais está sendo, sobretudo nas últimas legislaturas em que houve um avanço dessa política de tratorar a legislação ambiental para que a boiada, de fato, passe. Então, quando falamos da Serra do Curral, falamos também de outras serras, como a Serra do Gandarela, entre outras serras que estão sob constante ameaça das mineradoras. E fico feliz quando vejo essa bandeira aqui, essa proposição de bandeira para Minas Gerais, uma nova bandeira, porque as minas de Minas Gerais não serem mais uma mina de minério, mas sim mina de água, que é isso que Minas Gerais é. Minas Gerais é mina, tem muitas minas de águas que estão secando por causa da ação predatória de Minas Gerais. E fico feliz quando... Obrigada. Quando vejo bandeiras propositivas, porque o que tem visto em debate aqui em Belo Horizonte é uma proposição de bandeira que tire o Pico Belo Horizonte do protagonismo, porque o Pico Belo Horizonte tem uma função, além de uma função cultural, porque faz parte do imaginário de Belo Horizonte, tem uma função pedagógica. Quando vamos discutir para as pessoas o que significa o avanço da mineração na Serra do Curral, mostramos que aquele pico que está na bandeira vai deixar de existir. Então, tem uma dimensão pedagógica, mas a Câmara Municipal de Vereadores, sobretudo através do atual presidente, que quer não ter compromisso nenhum com a Serra do Curral, mas sim com a FIENG, que quer tratorar a Serra do Curral, quer apagar o Pico Belo Horizonte como um ato simbólico para que depois se materialize, de fato, a destruição do Pico BH através das ações predatórias da Tamisa e outras mineradoras. Então, para essa bandeira, aplaudo nada quanto o artista que propôs a outra bandeira. Até do ponto de vista estético, ela é bastante interessante. Mas nós estamos discutindo questões políticas aqui, da função pedagógica do Pico Belo Horizonte, e, nesse ponto, eu tenho uma posição política contrária à bandeira que foi aprovada na Câmara Municipal de Vereadores. E parabenizo a vereadora Isa, que está representando muito bem a luta socioambiental na Câmara Municipal. Bom, para não alargar muito a fala, já que nós temos mais que ouvir aqui para acrescentar no debate, como foi bem anunciado, o PL 1125, de 2022, do Reginaldo Lopes, que propõe a criação do Parque Nacional da Serra do Curral. E eu tive o prazer de estar na relatoria desse projeto. Para que vocês entendam, na condição de relatora, nós temos a liberdade de mexer no projeto, retirando alguns pontos e ampliando alguns pontos. E, como o deputado Rogério Corrêa antecipou, nós também participamos, junto com a Frente Parlamentar, de uma indicação, junto ao governo federal, para que se crie, por decreto, um parque nacional. E por que isso? Especificamente sobre esse projeto de lei que nós assumimos na relatoria, há que se dizer que, no Brasil, há 75 parques nacionais. Desses 75 parques nacionais, apenas dois foram criados por instrumento legislativo, como esse projeto aqui o propõe. Então, não é usual, não é habitual criar parques nacionais através do instrumento legislativo. Mas nós também estamos adotando esse instrumento porque sabemos que a defesa da Serra do Curral e o enfrentamento do interesse das mineradoras aqui tem que ser um enfrentamento multifacetado, que envolve várias frentes e várias ferramentas. Todas as ferramentas que nós temos, nós estamos utilizando em defesa da Serra do Curral, inclusive a defesa legislativa, para a criação desse parque nacional. Por isso, parabenizo o deputado Rogério Lopes, Reginaldo Lopes, pela proposição desse projeto legislativo que está contribuindo para o debate. Eu tive o prazer e a honra de ser relatora. Só passar aqui. Essa seria a área que está proposta no projeto de lei do Reginaldo Lopes. É uma área de 27.600 hectares. Há que se dizer que a proposição que está no projeto de lei do Reginaldo Lopes, esse recorte da área do parque é ainda uma proposição simplista. E, quando falo simplista, não é na acepção negativa da palavra. É simplista porque carece de estudos e de debates com comunidades, com movimentos socioambientais, para que, de fato, nós definamos qual vai ser a área de fato a ser contemplada pelo Parque Nacional. E essa área proposta pelo deputado perpassa sete municípios. E, como o projeto da tramitação da Câmara envolve vários debates, além de estudos, inclusive do ICMBio, essa área com certeza vai ser alterada, mas é uma proposta inicial. Por isso que disse simplista, porque nós temos que complexificar esse debate e complexificar, pressupõe, uma conversa mais profunda com os atingidos, com os movimentos socioambientais, com a área técnica, com diversos atores, para que cheguemos, de fato, nessa área. Só para vocês entenderem... Deixe-me voltar aqui antes. Aquela parte amarela ali é onde a tamiza quer se instalar. Então, ficaria... O parque já garantiria que não teria mineração na área onde a tamiza quer se instalar. Aí, só ampliando aqui, vou pegar a minha legenda, que estou sem óculos, e, com a legenda aqui, consigo ver melhor. Só um minuto. Só para fazer algumas traduções para que vocês possam entender o que o mapa está dizendo. A parte amarela ali já é a parte do tombamento municipal, que já está tombada na esfera municipal. Tem uma partezinha vermelha ali demarcada, que é a parte do tombamento federal. E a parte azul no mapa seria a proposição que está em debate para o tombamento estadual. Então, em tese, o projeto de lei... Em tese, não. Na sua concretude, o projeto de lei pressupõe ampliar muito mais a área para a criação do parque. Vou pegar mais um mapa aqui. E aí, dentro da área, quando falo que temos que complexificar o debate, é porque, dentro da área do projeto de lei, há algumas questões que exigem um debate mais técnico, por exemplo, porque, dentro da área, aqui, essa parte cinza, são manchas... Essas manchas cinzas são manchas urbanas já consolidadas. Então, onde já há habitações consolidadas, e há que se fazer um debate para que a área do parque margeie esses espaços. Então, por isso que temos que fazer um debate mais complexificado. A parte vermelha é onde as mineradoras atuam. E aí há que se fazer também um debate, do ponto de vista... Um estudo, que pedimos tanto por CEMBIO, mas um debate mais técnico, a fim de que essas áreas que estão... As áreas das mineradoras piratas estejam no parque, mas também vemos vias legislativas e jurídicas, porque há áreas de mineração que estão em curso também. Então, essas que estão em curso, temos que fazer um debate para ver como ficariam, se elas estariam fora do parque nacional ou se, eventualmente, futuramente ou não, estariam no parque. É um debate a se fazer, mas mostrando que áreas de mineração em curso estão dentro da área ou do perímetro proposto no projeto de lei. E outra questão que há que se complexificar também é que, dentro da área proposta no projeto de lei, há também unidades de conservação, como parques, RPPNs e monumentos naturais. Então, em princípio, essas áreas já estão protegidas, então o parque tem que destacar essas áreas a fim de que margeiem elas, porque elas já estão propostas, já estão, em tese, protegidas. Mas o que eu acho interessante do perímetro proposto é que o parque seria um instrumento que iria unir essas unidades de conservação, interligar essas unidades de conservação, que é um aspecto importante. Só para voltar aqui. E aí, quando nós assumimos a relatoria, nós também estamos avaliando, pedimos um estudo que, no ponto de vista legislativo, é exigido para que o ICMBio faça uma análise da área, para que, a partir daí, nós possamos avançar no debate, mas a nossa equipe também avaliou a possibilidade de ampliar essa área, que abarque também o rio Paralpeba e o rio das Velhas. E aí nós faríamos um grande corredor ecológico e que a Serra do Curral teria esse protagonismo em defesa da biodiversidade nessa região. Então, está um debate inicial, mas, no entanto, o Rogério comentou que o processo legislativo é mais lento. Ele, de fato, é mais lento. Mas nós entendemos a urgência de um projeto como esse tramitar de forma acelerada na Câmara. E eu faço parte da... Eu sou vice-líder do maior bloco legislativo da Câmara Federal. Então, nós já temos articulado estratégias para que esse projeto tramite de forma emergencial. E tramitar de forma emergencial seria a indicação de que, já em agosto, nós conseguiríamos avançar uma votação inicial desse projeto. Então, nós estamos avançando com todas as ferramentas. Há o decreto que é possível, o governo Lula já anunciar, mas também, se não for, nós já estamos articulando politicamente para que esse projeto seja votado em agosto. E aí, a partir dos estudos do ICMBio, pronto, nós conseguimos caracterizar melhor o perímetro, melhor a área, para que, de fato, nós regularizemos esse espaço e tirem esse espaço da mão das mineradoras. E aí, nesse sentido, é importante a mobilização popular. Por isso, audiências como essa são fundamentais para que nós não deixemos esse tema cair no esquecimento, para que nós continuemos fazendo pressão política, para que esse projeto transmite de forma acelerada. Então, a única maneira de nós conseguirmos que ou o decreto saia do papel ou que esse projeto comece a avançar de forma acelerada é a mobilização popular. Por isso que espaços como esse são fundamentais para nós nos alimentar à nossa luta, alimentar à nossa militância, a fim de que o debate sobre a Serra do Curral é urgente e emergencial, para que outros projetos que estão também lutando para que avance rápido não cheguem antes de nós. E, com isso, nós percamos a possibilidade de ter uma grande área que defenda, de fato, a Serra do Curral de maneira integral, que é esse o anseio de Minas Gerais do Brasil. Muito obrigado, pessoas. Obrigada, deputada Duda. Já vemos que os estudos estão avançados e muito qualificados para nós conseguimos, de fato, emplacar essa proposta. Bom, vou passar agora para a deputada Beatriz Serqueira, que é autora do requerimento, estar tocando essa luta há um tempo aqui na Assembleia Legislativa, não é, Bia? Então, com você a palavra, é uma honra estar construindo essa luta ao seu lado. Bom dia, presidenta. Bom dia a todos os convidados e convidadas dessa mesa. E bom dia a todas as pessoas que estão aqui participando desse debate. É muito bom quando a gente participa de um debate como esse, que o auditório não esteja lotado do poder político e econômico da FIENG, que se tornou uma prática reiterada aqui na Assembleia, quando são pautas do meio ambiente, quem ataca e quer destruir o meio ambiente lota o auditório, tem um comportamento extremamente hostil conosco. Nós participamos, eu e a deputada Ana Paula Siqueira, no final da legislatura passada, de algo muito inusitado, porque agora a deputada, Bela Gonçalves, estava conosco, mas eu digo que foi uma audiência que foi furtada, aliás, roubada, porque teve um emprego de violência, da proponente, que era uma audiência para debater sobre a situação do porquê vários conselheiros haviam renunciado do Copan, e a audiência foi completamente desrespeitada no seu propósito. Então, vocês me permitam fazer essa consideração, porque, para a gente que enfrenta o poder político e econômico da FIENG, por todos esses corredores aqui da casa, é uma gratidão enorme ver um debate real, concreto, acontecendo aqui na Assembleia Legislativa. De qualquer forma, eu quis só fazer uma saudação agora, exatamente para mandar esse recado, de que esse engodo de um suposto parque metropolitano é a continuidade da mineração na Serra do Curral. Nós denunciávamos, ainda, no ano passado, que a falsa promessa de proteção, que o governo Zema dizia, porque foi no período ainda pré-eleitoral, ele autorizou a mineração na Serra do Curral, em detrimento de pautar a proteção, a mineração foi autorizada, e todas as tentativas posteriores, no âmbito administrativo, que nós tentamos. Nós não obtivemos êxito no COPAM para suspender aquela autorização da instalação da Tamisa. E, depois, o governo Zema começou, com decretinho, com não sei o quê, publicou várias coisas, numa falsa ideia de proteção. Era um discurso, era preciso disputar uma narrativa de que é um governo que protegeria a Serra do Curral, porque a vergonhosa votação naquela madrugada escancarou ao Brasil e ao mundo os reais interesses do governo Zema no que se refere ao avanço das mineradoras aqui no nosso Estado. É importante lembrar como as mineradoras, não só com licenciamento, mas também com permissão, digamos assim, mas como a mineração ilegal tem avançado nos territórios mineiros, mineração ilegal, inclusive, com milícia, atuando em várias regiões do Estado, se nós estamos vivendo uma situação gravíssima de avanço desse poder político e econômico e um falso discurso de proteção. Como é um falso discurso de proteção essa tentativa de dizer que é um parque metropolitano da Serra do Curral para proteger a mineradora, para proteger a Gútia, para proteger a Tamiza. Então, de fato, o debate que a deputada Duda traz da importância de audiências como essa é que fortaleçam a pauta necessária, a pauta real, que, então, é a nossa reação coletiva às tentativas muito pesadas do governo, da FIENG e seu poder político e econômico de avançar na mineração. Então, o Parque Nacional é a pauta positiva e propositiva que nós nos dispusemos a construir coletivamente em várias ações, momentos, atividades que nós vamos desenvolvendo para construir essa proteção. Eu costumo dizer que ninguém sozinho vai ganhar proteção à Serra do Curral, então, é preciso termos pontos de unidade e convergência para que nós possamos avançar, porque eles estão muito unidos, eles têm muitos pontos de convergência para avançar com a mineração. Então, nós temos tido êxito nessas construções. Então, a minha fala é uma saudação a todas as pessoas que constroem a luta em defesa da Serra do Curral, aos movimentos, às lideranças, às pessoas individualmente, às parlamentares. Notem que, com honrosas exceções, a luta de enfrentamento às mineradoras é feita por mulheres no parlamento, isso é uma característica que tem que ser realçada, porque nós enfrentamos uma grande violência por fazer essas pautas que nós já fazemos com o enfrentamento, como nós fazemos, seja na Câmara Municipal, seja na Assembleia Legislativa, seja no Congresso Nacional. E mandar um recadinho à turma do Poder Político Econômico da FIENG que nós estamos aqui e que nós não permitiremos que os projetos delas se consolidem aqui no Estado, em que pese essa aliança estratégica, governo Zema, FIENG, no nosso Estado, mas nós estamos aqui. Então, é essa saudação para dizer isso. nós estamos aqui. E nós, nos somando a todas as pessoas que fazem parte dessa luta, nós protegeremos a Serra do Curral. Esse é o recadinho básico para começar a semana. Foi bacana demais, Bela, agendar essa audiência para o início da semana, e que nós começamos a semana já dando um recado, para quem precisa ouvir os nossos recados. Parabenizar a Bela, que tem feito um trabalho importantíssimo e fenomenal aqui na Comissão de Meio Ambiente. Eu quero também parabenizar o trabalho do deputado federal Rogério Correia. Não pôde continuar conosco, porque ele está lá na CPI enfrentando os golpistas e o golpismo e fazendo o trabalho necessário. E cumprimentar também a Duda, que ela sabe que ela, para mim, é uma importante referência nessa luta. Primeira vez que eu pautei o debate da Serra do Curral, que foi, inclusive, numa articulação com ela, quando ninguém falava sobre proteção à Serra do Curral, aqui na Assembleia Legislativa. Nós puxamos os primeiros debates, que foram lá na Comissão de Administração Pública, e estamos aqui. Cumprimentar também a Isa pelo enfrentamento às câmaras municipais. Vocês me permitam cumprimentar todas elas, porque nós que estamos no parlamento sabemos as violências que sofremos. Então, dizer do trabalho de cada uma é fundamental. E, no mais, todos os presentes aqui nessa importante e necessária audiência para iniciar a semana, dando o recado da nossa disposição de luta, pelo tempo que for necessário até que toda a nossa Serra do Curral esteja protegida. É para isso que nós estamos aqui, mandatos a serviço da luta de classes, da classe trabalhadora e da proteção da nossa Serra do Curral e de todos os territórios que precisam ser protegidos. Um forte abraço. Obrigada pelas palavras, Bia. E dizer que, de fato, estávamos lá em Brasília, inclusive com a presença também da deputada federal, Ana Pimentel, que não pôde estar aqui hoje, mas se soma a essa luta, construiu a indicação também da construção do Parque Nacional. Estávamos lá no IFAM discutindo justamente a questão da anuência ao parque, a anuência Atamisa, Atacuario Mineradora, quando marcaram, nós soubemos da agendamento de uma audiência pública aqui na Comissão de Meio Ambiente, mas para tratar desse engoto, engoto que é o Parque Metropolitano. À época, o presidente da Câmara Municipal, o mesmo que quer mudar a bandeira de Belo Horizonte, trazia a proposta de criação de um perímetro do parque. Depois de muito apertar, porque eles não apresentaram o perímetro na audiência, mostraram um perímetro, gente, que englobava justamente as áreas degradadas da mina Águas Claras e a área degradada da Empabra. Somando ali uma criação de um parque, onde hoje você não tem condições de construir um parque sem a recuperação dessa área degradada, e deixando de fora justamente as áreas que hoje estão protegidas, que são as áreas da Tamias. Então, fora esse engodo de parque metropolitano, nós precisamos do Parque Nacional da Serra do Curral. Queria agora passar aqui para a vereadora Isa Lourença, que tem construído a defesa do meio ambiente das nossas serras na Assembleia Legislativa. E aproveito para parabenizar pela criação da Frente Parlamentar em Defesa das Serras e Águas. Fiquei muito feliz de compor também esse momento com vocês. Obrigada. Muito bom dia para todo mundo. Quero cumprimentar aqui a Bela e a Bia por proporem essa audiência pública e dizer da minha admiração pela coragem de vocês de pautar esse tema aqui dentro dessa casa, que sei que não é fácil, com o governador que quer acabar com a nossa serra. Bela e a Bia estão fazendo aqui um enfrentamento muito importante na defesa da Serra do Curral. Então, parabéns pela coragem de vocês. Sei que não é fácil, porque, ao contrário do que nós imaginamos, quando todo mundo está falando de emergência climática, a gente imagina que os governos vão ter atitudes para preservar as nossas serras, as matas, as águas, mas é muito pelo contrário. Lá na Câmara, hoje, nós temos a Frente em Defesa das Serras, das Matas e das Águas, mas a gente enfrenta uma resistência também. Então, o projeto de lei de enfrentamento à emergência climática até hoje não foi pautado, porque a FIENG interferiu na votação e não deixou que ele fosse aprovado na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Na semana passada, nós aprovamos vários projetos horrorosos. Vocês devem ter visto aí nas notícias o roubo de pertences das pessoas em situação de rua, mas não foi só isso que foi aprovado. Foi aprovado também o outro projeto do mesmo vereador do Novo, do vereador Braulio, que quer permitir o corte de árvores pela cidade. Existe hoje, tramitando, ou já em segundo turno na Câmara Municipal, um projeto que é menos árvores em Belo Horizonte, que é o projeto também do vereador do Novo, o mesmo partido do governador. Então, nós estamos enfrentando, nas casas legislativas, na verdade, ataques às nossas matas, às águas, às serras, às serras do nosso país e aqui do nosso estado de Minas Gerais e de Belo Horizonte. Então, é preciso ter muita coragem para fazer esses enfrentamentos dentro das câmaras, e, por isso, parabenizo a Bela e a Bia por essa coragem. E quero cumprimentar também toda a mesa, mas também cumprimentar, no nome da macota Cássica e do Iale, cumprimentar você, macota, porque a licença da Tamisa na Serra do Curral não estaria hoje suspensa se não fosse o Quilombo Manso. Então, hoje, na conversa mais cedo que tivemos com a ministra Sônia Guajajara, ela disse uma coisa que, para mim, foi muito importante e ficou marcado, que precisamos de um parque nacional que defenda toda a vida que habita na serra, que defenda as plantas, os animais e as pessoas. Isso, para mim, é muito importante, porque quem está ali hoje na defesa da Serra do Curral é o Quilombo Manso. Aliás, não só hoje. Quem está ali há muito tempo na defesa da Serra do Curral é o Quilombo Manso, fazendo todo o enfrentamento da preservação da serra e contra o racismo ambiental. Então, quero cumprimentar toda a mesa no seu nome, macota Cássica, porque acho que a resistência que você faz é fundamental para Belo Horizonte e para o nosso planeta. Mais de um bilhão de anos tem a Serra do Curral, e ela já testemunhou e sobreviveu a inúmeras mudanças na Terra. E a nossa luta hoje é para que ela sobreviva ao capitalismo. Toneladas e toneladas são retiradas da serra para enriquecer dono de mineradora. E é uma minoria de milionários que ameaça toda a vida no planeta. Então, nós vivemos hoje essa emergência climática e, ao mesmo tempo, nós temos que estar aqui para debater a importância de preservar a serra e de combater o racismo ambiental. Como eu disse, são uma minoria de milionários que ameaçam a vida em todo o planeta, mas imediatamente no Quilombo Manso e nas comunidades do Itacoariu. Então, nós estamos aí, junto, na resistência contra o governador Zema, contra a Gute, a Tamisa, as mineradoras, que não só precisam interromper a sua mineração na serra, a sua mineração ilegal, quanto precisam também ser responsabilizadas para fazer a recuperação da Serra do Curral. No abraço, que acredito que muitos de vocês já puderam estar, no abraço da Serra do Curral, e eu fui no último, nós vimos tantas partes que já foram retiradas das serras e as mineradoras simplesmente abandonam e não são responsabilizadas. Não existe responsabilização para a recuperação da serra. Então, acho que esse é um debate importante quando nós vamos dizer da criação do Parque Nacional. E aí eu finalizo com isso. Nós estamos na defesa da criação do Parque Nacional da Serra do Curral e eu elenquei três grandes motivos, que é preservar a serra, recuperar a serra e proteger as comunidades quilombolas e periféricas contra o racismo ambiental que essas mineradoras praticam. Então, contem comigo, contem conosco na Câmara de Vereadores nessa luta, com o nosso mandato-movimento, com a Frente em Defesa das Serras, porque essa luta é uma luta urgente, e é uma luta urgente de todos nós. Obrigada. Obrigada. Gostei dos três objetivos. É por aí mesmo. E também faço as suas, as minhas palavras de agradecimento ao quilombo manso, a toda luta de ancestralidade construída numa história antiga com a Serra do Curral, não é, Macota? Então, passo para você a palavra, Macota Cássia, aqui do Laí. Bom dia. Cumprimento a mesa na presença da deputada Bela Gonçalves. Agradeço pelo convite. Obrigada também à deputada Duda, à vereadora Isa Gonçalves. E é isso, gente. Bom, eu estou aqui ouvindo todas as falas e desde o início desse convite eu venho me perguntando se é esse o projeto. E qual é o projeto? Como que a gente pode ter acesso a esse projeto? O quilombo manso, ele está ali na Serra do Curral desde a década de 70. E é preciso eu trazer aqui sobre os fatos que me trazem hoje enquanto a defesa, não é nem a defesa a Serra do Curral, é a defesa contra um Estado que nos ameaça o tempo todo. Porque a serra, na verdade, ela nem precisaria de ter essa defesa se ela tivesse o seu direito garantido enquanto Serra do Curral, enquanto um indivíduo. E eu acho que, nesse projeto, pensar num parque nacional é pensar num modelo de parque que a gente já tem, porque, se for pensando nesse modelo, a gente entende que o nosso modo de rezar vai ser em oratório, o qual não nos garante, e não é essa as nossas práticas. Nós sempre entendemos, nos relacionamos com a serra no sentido de nos complementar. Nós entendemos que a serra é o que nos faz existir e resistir. E aí, quando vem essa proposta de um parque, me preocupa também, não só a mineração, que é uma preocupação absurda, que eu acho que a gente deveria, toda a humanidade deveria estar contra esses projetos e esses processos absurdos. Mas eu acho que o mais importante que isso é quando vem uma outra proposta, entendendo que é essa a lógica mais regularizada e regulamentar de um Estado entender da preservação do meio ambiente, que também eu acho absurdo. Deveria ser um projeto de educação ambiental, entendendo qual é a importância do meio ambiente para nós, enquanto humanos. Mas é o que o Brasil tem, não é, Duda? Ou reconhece enquanto um parque nacional, ou então minera tudo. E é devastado pensar isso, que isso são práticas de um ser humano que se institui enquanto Estado. Mas são pessoas que estão fazendo isso. E a gente precisa o tempo todo entender que o governador é um homem, é gente, humano como nós, com pensamentos absurdos, mas não deixa de ser humano. E aí, como a gente pensa também de toda a humanidade futura para nos garantir o direito a esse parque? Hoje, nós estamos aqui, todos nós, com o mesmo pensamento, com a mesma lógica, que precisamos urgentemente proteger a Serra do Curral. Mas qual é a garantia futura de proteger, de nos garantir, nós, povos tradicionais, de acessar esse parque nacional? Quem vai gestar esse parque? Ele vai ser privatizado? Quem privatizar vai ter a tolerância de nos permitir o acesso livre a esse parque, como nós fazemos hoje? Outra questão, outra pergunta que eu faço aqui. Esse parque vai ser aberto 24 horas? Ou nós vamos ter que ter horário para fazer nossos rituais? Porque hoje, por exemplo, nesse final de semana, nós estivemos fazendo um evento no Parque Lagoa do Nado, qual nós entendemos que é o único parque sensível para nos acolher, que o município reconhece como um espaço dos povos tradicionais. E aí, do lado que nós estávamos ali fazendo o nosso evento, tinha um evento de louvor dos povos pentecostais, da Igreja Pentecostal. E, na medida em que nós cantávamos as nossas cantigas, eles aumentavam o som para os seus louvores. E aí, nesse lugar, quem vai fazer essa gestão vai ter essa sensibilidade e a compreensão de que, antes desse parque existir, nós já existíamos ali? Essa preservação e essa proteção, ela era, por nós, garantida? Porque todo mundo aqui hoje está dizendo que o Lombo Manso é o único argumento, instrumento que barrou a mineração. Barrou por enquanto, mas nós estamos vendo, nós estamos aqui, só nós sabemos a pressão que nós estamos vivendo dentro da comunidade do Lombo Manso. Nós estamos vivendo pressão absurda de pessoas da mineração e disfarçadas dentro da comunidade para poder fazer jogo de búzio. E, depois que a minha mãe joga o búzio para ela, ela vem querendo negociar, falando com a minha mãe, tentando negociar a situação social, a condição social, da desigualdade social que a minha mãe vive hoje, porque o Estado nunca esteve lá para poder questionar isso. A condição em que nós vivemos hoje é precária, porque foi a ação do município, foi um prefeito. E hoje nós podemos dizer que essa mesma estrutura, porém ocupada por outras pessoas, vai lá e reconhece o quilombo como patrimônio. Mas, no mandato anterior, foi um prefeito também que foi lá e deu uma ordem de despejo para a comunidade, colocando a comunidade na rua, dentro de um abrigo público. Nós precisamos lembrar isso, que o poder na mão do homem é muito perigoso. O que nós estamos fazendo é colocar a Serra do Curral na mão de alguém. E qual é o compromisso que esse Estado vai ter para nos garantir que nós não sejamos mais impedidos de viver, porque, para nós, a Serra nos garante qualidade de vida. e é isso que nós precisamos estar discutindo aqui. Eu vou, com esse parque delimitado, eu vou poder entrar lá dentro e levar o meu padre para Exu? Eu vou poder catender aonde eu vou poder ir e rezar para catender? Aonde eu vou poder ir e rezar para Dandalunda? É isso que nós também precisamos colocar, com todo o respeito, com todo o cuidado mesmo, porque eu sei da sua sensibilidade com a pauta, mas eu acho que precisa inserir a gente ali também, enquanto parte desse ambiente, que é a Serra do Curral. Se a gente não estiver ali dentro, infelizmente, é mais um projeto de exclusão dos povos tradicionais. E eu queria muito, eu peço muito a todos vocês parlamentares, com seus gestores, com seus assistentes, vá até os terreiros e explique esse projeto detalhado, porque nós não entendemos nada do que está sendo apresentado aqui. Eu preciso ser muito franca com vocês. Nós não entendemos nada dessa linha de delimitação que vai ser esse parque. Mas eu me preocupo muito, eu me preocupo com o percurso do rio. Eu quero saber se vai ser protegido as nascentes e até onde há distribuição da água potável para nós. E quem deveria estar delimitando isso é a própria Serra. Existe um projeto de lei que a gente sabe que está aqui dentro dessa casa e que ele precisa ser acordado também, que é o direito da natureza da Serra enquanto um indivíduo, e não só como um instrumento que precisa ser preservado, que precisa ser delimitado, que precisa ser cuidado por nós. É o contrário, é a natureza que deveria estar fazendo esse papel. Quem deveria estar sentado aqui era a Serra. O quilombo depende da Serra. O que eu estou defendendo aqui é o que me mantém, é a minha defesa, a minha dependência. E eu acho que qualquer povo tradicionais que sentar aqui vai defender a sua dependência da Serra e não a Serra como um todo. E eu acho que a gente precisa discutir isso. Onde é que nós vamos estar dentro desse parque? E qual será garantido o nosso acesso a esse parque? Se nós vamos ter que pedir sempre permissão ao Estado ou qualquer empresa para poder entrar dentro do parque e buscar, por exemplo, a água na mina. Mas a gente sabe também que essa mina precisa ser cuidada e preservada, protegida, na verdade, porque cuidar da natureza dá conta de se cuidar sozinha. A natureza é totalmente dependente, gente. É nós que dependemos dela. E a gente precisa mudar essa lógica de olhar para a natureza. Não dá mais para olhar para a natureza e achar que eu vou lá para buscar algo. Eu vou lá para me manter viva, é só isso. E é preciso dizer, Bela, também, que recentemente a gente foi convidada para uma reunião que estava discutindo sobre o plano de manejo do parque da baleia. E foi o momento em que a gente viveu um absurdo de discurso do Estado. Uma representante do Estado, é EF, não sei, o órgão, com o nome de Renata, eu vou falar o nome, porque agora eu falei que tudo a gente tem que dar nome. É importante aprender isso com você, Eduro. Tudo a gente tem que dar nome, apontar o dedo. E essa Renata perguntou, foi agressiva e arrogante, dizendo para mim que eu tinha que falar com ela onde é que os índios tomavam banho, onde nós cortávamos a árvore, porque eles iam passar até ela. Eu disse para ela que eu não ia responder isso a ela. Quem sou eu para poder responder? Até porque as árvores que são cortadas dentro da mata da baleia, elas são cortadas com serra elétrica. Não é a nossa prática cortar árvore. E os indígenas que vivem aqui nessa cidade, infelizmente, eles deveriam ter a garantia mesmo e o seu direito de tomar banho aonde eles quisessem. Mas, infelizmente, a urbanização tomou conta e mudou a prática dos indígenas tomarem banho. Eles tomam banho em casa. E até porque aquelas águas ali na mata da baleia estão abandonadas com a ausência do Estado. E aí, quando eu disse para ela que eu não ia responder isso para ela, comigo e com o Quilombo Souza, ela falou comigo que eu tinha que responder de qualquer jeito, porque eles iam passar. Eu falei, é nessa lógica que vocês trabalham, passando a boiada em cima do boi, então, passe a cerca, é onde você quiser. Mas nós aprendemos desde criança a pular a cerca. E nós não vamos respeitar esse limite seus. E aí ela disse para mim que já existia uma lei e que eu deveria ter conhecimento de lei. Eu não tenho que ter conhecimento de lei nenhuma. Eu sei da minha obrigação e eu respeito, mas eu não tenho que ter conhecimento de lei nenhuma que delimita a natureza. quem criou essa lei foi um imbecil que queria ser apropriado, que não é dele. E aí é isso que acaba, porque nós... Está acontecendo, eu falo que nós estamos vivendo o maior estrupo da natureza que a gente poderia assistir. Nós estamos aqui tentando entender que não, que é só assédio. Não, é um estrupo que está acontecendo com a natureza. Estão estrupando a nossa natureza. Estão arrancando a essência do que nos garante uma qualidade de vida. E colocando traumas que vão ficar para a vida inteira. Porque toda aquela área que foi minerada vai ficar marcada para sempre. Então, eu acho que é isso que a gente precisa entender aqui. Se é nós que estamos aqui hoje preservando a serra, protegendo a serra do Curral, porque ela nos garante vida, essa é a nossa lógica, a pergunta que eu faço, nós vamos poder continuar sendo protegidos pela serra, mesmo depois da criação desse parque? A serra vai ter o seu direito garantido de continuar nos protegendo e nos garantindo o nosso direito de rezar? É só essa. Eu não posso responder se eu sou a favor, se eu não sou a favor do parque, porque eu acho que essa conversa precisa ser feita lá no terreiro. A gente precisa entender, conhecer, compreender o modo de vida dos povos tradicionais. E aí, sim, representada por eles, se eu posso vir aqui e dizer se eu sou a favor ou não desse projeto. Mas uma coisa, a gente já tem conhecimento, que a serra tem o seu direito dela mesma falar por ela. E é isso que a gente queria chamar a atenção nessa casa aqui, que existe... Já temos referências de outros estados que deram aos seus rios o direito de existir e de existir, garantindo isso enquanto leis. E eu acho que a gente precisa também pensar na Serra do Curral, já que ela é de compreensão da maior parte dessa sociedade do bem e da importância que ela tem. Então, vamos reconhecer porque ela reproduz, ela movimenta, ela sustenta, ela é tão importante quanto nós. E ela precisa ter sua voz garantida e seus direitos preservados por quem entende e por quem toda a sociedade irá reconhecer como a voz da Serra do Curral. Obrigada, gente. Obrigada, Macota. Nós estamos aqui elaborando uma série de requerimentos. Um dos requerimentos foi pela criação do grupo de trabalho, sugerido pelo deputado Rogério. E o outro requerimento, eu acho que é o requerimento de respeito aos povos e comunidades tradicionais e de que nenhum processo de criação de parque prescinda da consulta livre, prévia e informada. O que você traz é uma realidade muito grande, essa concepção de que a proteção do meio ambiente acontece sem as pessoas, já gerou muitos danos. Danos contra os povos e comunidades tradicionais, como as coletoras de sempre-viva do Vale do Jequitinhonha, impedidas de fazer os seus manejos até que fosse reconhecido que o parque, elas também protegiam o parque. Se as sempre-vivas estavam lá, é porque elas faziam esse cultivo e esse manejo. E, da mesma forma, a Serra do Curral hoje está protegida pelo quilombo. E o quilombo precisa participar de todo o processo de construção de uma unidade de conservação lá, porque essa unidade precisa fazer o que a Isa disse ali, proteger as áreas da serra, proteger a serra, restaurar o que foi degradado e enfrentar o racismo ambiental que o quilombo e também as comunidades periféricas do aglomerado da serra, do Taquariu, vêm sofrendo. Então, vamos fazer esse requerimento. Duda também pediu uma parte para poder... porque foi citada, não é, Duda? Então, passo aí para a Duda. Excelente fala, companheira. Fico muito honrada de estar dividindo mesa. Admiro o seu trabalho há anos. A senhora sabe que é público. E uma questão que acho importante é que alinha com o questionamento que você trouxe. O projeto do Reginaldo Lopes chegou para a nossa relatoria e, no estudo que pedimos e o apontamento que deixamos claro na relatoria é de que, para que o projeto de fato se materialize, há que ser obrigatoriamente a necessidade da escuta livre, prévia, informada, não só do quilombo Manso, mas da comunidade, diretamente afetada pela criação do parque. Então, seria uma obrigatoriedade, uma necessidade. E, como tem o rito legislativo, o projeto nos chegou, ter esse trâmite interno, mas, resolvido essas burocracias internas, o passo, que é o passo fundamental e o mais importante, é esse do diálogo direto e da construção direta, tendo como protagonismo a comunidade que ali está e que é diretamente afetada, positiva ou negativamente, pelo equipamento. Então, e um último parênteses, que, enquanto vereadora, a gente protocolou um projeto de lei para que alinhasse esse anseio que é nosso de a natureza como sujeito de direito. E o projeto foi arquivado e barrado na Câmara Municipal, infelizmente. Obrigada pela provocação. Está certo. E também, Macota, em relação à outra denúncia que você faz de prática de racismo de uma servidora do Estado, também queria colocar à disposição para que a gente faça um requerimento dessa comissão, porque é extremamente grave. O Estado ou não consulta os povos ou faz de forma violenta e racista. Então, isso não pode acontecer e nós vamos fazer esse requerimento também. Peço a você passar as informações para a assessoria. Pessoal, por falar em Estado, eu vou passar agora para o Diogo Soares de Melo Franco, que é superintendente de Gestão Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, representando a secretária, Marília Carvalho de Melo, para comentar a proposta de criação do Parque Nacional da Serra do Curral e também comentar quais os esforços que têm sido feitos pelo governo do Estado para proteger a Serra do Curral, uma vez que a gente teve tanto a licença para a empresa Tamisa, quanto também a operação de mineradoras pirata, depois que chegaram, inclusive, a serem indiciadas pela Polícia Federal, pela Justiça Federal, minerando ilegalmente na Serra do Curral. Então, passo para o Diogo para as suas considerações. Bom dia, deputada Bela. Queria desejar também na sua pessoa um bom dia a todos aqui da mesa. Desejar um bom dia também a todas as pessoas que compareceram nessa audiência, quem está nos assistindo. queria informar que também é a primeira vez que a gente tem acesso a informação desse projeto de lei do governo federal, proposto por vocês, pelo deputado Rogério Correia, pela equipe que está aqui composta. Tive ciência do primeiro esboço do espaço e das conversas que estão sendo aqui colocadas. Concordo que tem que ser formado esse grupo. acho que é importante que os órgãos técnicos, o ICMB, o IBAMA, no que couber, e, eventualmente, outros órgãos que compõem o governo federal possam tecnicamente avaliar a proposta. Também acho muito importante que os municípios e o Estado também participem desse debate, porque envolve todos os entes, especialmente os municípios. Queria fazer uma referência a essa audiência pública que aconteceu em abril ou março, que a gente teve aqui para discutir. o deputado da Bela estava presente, não sei se o deputado da Beatriz também está. A gente estava aqui, a gente estava nessa audiência e participaram o presidente da Câmara de Belo Horizonte, o Gabriel, alguns deputados estaduais, foi aqui na Comissão de Meio Ambiente. A gente debateu essa proposta do Parque Metropolitano, que seria uma composição. Até o colega do Parque Municipal também esteve aqui presente. A gente debateu esse conceito desse Parque Metropolitano, que seria ali, tendo como referência a área proposta para o tombamento, uma governança entre unidades de conservação municipais, privadas, estaduais já existentes e a serem criadas. Foi também definida nessa reunião a formação de um grupo, a exemplo desse também sugerido hoje. A gente tem debatido nos últimos dois meses com as prefeituras de Sabará, Belo Horizonte e Nova Lima. Os debates giram muito em torno disso, das quais seriam as áreas mais propícias. Os planos diretores do município também, eles são sempre colocados à pauta. Já existe um planejamento feito nos âmbitos municipais para algumas áreas. Existem diferentes proposições de ocupação desse espaço, previstas nos planos diretores. algumas áreas voltadas mais à preservação, algumas previstas de algum tipo de expansão imobiliária, algum tipo de área prevista de atividade econômica. A gente tem feito esse debate. O governador, no ano passado, definiu também por um decreto governamental esse grupo de trabalho internamente do Estado, do Metropolitano, para avaliar, fazer esse estudo dessas áreas na região da Serra do Curral, que seriam propícias à criação de unidades de conservação, o que veio a somar nessa proposta do Parque Metropolitano. E agora, creio que seria uma mesma linha de atuação técnica de avaliação das áreas junto aos órgãos do governo federal. Estamos à disposição aqui com os colegas do governo federal, do governo municipal, para que a gente possa continuar esse debate. Então, sim, a gente, tecnicamente, está à disposição para continuar essas avaliações. O debate é muito importante, são diversas variáveis que têm que ser consideradas. Reforço novamente a importância de se escutar os municípios. A gente tem feito muito esse debate junto aos secretários de meio ambiente municipais, Nova Lima, Sabará e Belo Horizonte. Notadamente, há uma série de variáveis que ali influenciam a terra, as populações tradicionais, enfim, a previsão das cidades também, o que existe de perspectiva viária também, acho que é importante ser considerado. Enfim, acho que, em resumo, é colocar aqui o Estado na pauta do debate, à disposição, para que a gente possa conversar, tecnicamente discutir, e a importância desse momento para que a gente possa conjuntamente buscar as melhores soluções. É isso, deputado. Obrigado. Muito obrigada, Diogo. Diogo, só, fico muito feliz, de fato, o requerimento que a gente está fazendo inclui isso, tanto a Secretaria Estadual do Meio Ambiente como os municípios também. Então, acho que a gente conflui por uma concordância na criação desse grupo de trabalho, que é extremamente positivo. Fiquei em dúvida na sua fala quando você disse que a proposta do Parque Metropolitano, que já tem um grupo de trabalho criado, primeiro, a pergunta é quem integra esse grupo? É uma informação que a gente gostaria de ter. E, em segundo lugar, qual é o perímetro que está sendo proposto? Porque você, na sua fala, diz que é o perímetro do tombamento estadual. Mas, durante a audiência pública, a área referente à mineradura tamiza não estava incorporada à área do pretenso parco metropolitano. Então, se puder responder essas duas questões, eu agradeço. O grupo de trabalho é formado por membros do Estado, da Secretaria de Meio Ambiente, do Instituto Estadual de Florestas, dos três municípios, Belo Horizonte, Sabará e Nova Lima, e tem um acompanhamento também tanto de um representante da Câmara Municipal, que esteve aqui presente, e também dos deputados que estavam aqui presentes na proposta e que têm acompanhado periodicamente esse trabalho. E ele está agora em uma fase mais de discussão técnica entre Estado e municípios. Quem são? Você fala representantes da Câmara Municipal, é... O deputado, o presidente da Câmara, que esteve aqui, o Gabriel Azevedo, presidente da Câmara. E equipe. E os deputados estaduais, quais são? O deputado aqui, um representante do deputado Dorgal, e mais algum que eu não me lembro agora, mas estavam presentes aqui na reunião, nesse projeto, na comissão, só voltar ao histórico da reunião. Sobre a área, incluída ou não, a proposta referencial trazida foi a área do tombamento, e aí estão sendo estudados agora, do ponto de vista técnico, dentro dessa área, quais unidades poderiam eventualmente ser criadas ou não face a esse conjunto de informações que eu passei. O plano diretor, questões viárias, então esse estudo é justamente para chegar a essa avaliação. Está certo. Agradeço as informações. Passo agora, então, para o Bruno Esteves, representando o Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Breno Esteves. Breno, saiu? Você? Está aqui. O IEF? É porque a informação veio incorreta aqui, mas, por favor, pode ir. Se quiser usar ali o púlpito também, para fazer a sua fala. Bom dia a todos. Sim. Breno Esteves, então, representando o Instituto Estadual de Florestas. Isso. Peço desculpas, viu? É porque, de fato, aqui a informação veio equivocada. Sem problema. Com a sua palavra. Bom dia a todos. Gostaria de informar, como dito pelo meu colega Diogo do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Índios, que nós temos trabalhado nesse grupo que foi constituído, fazendo a análise e avaliação quanto às possibilidades de instituição do Parque Estadual ou do Mosaico de Unidades de Conservação para a área da Serra do Curral. Como tem se demonstrado, não necessariamente seria uma categoria ou uma das categorias de unidade de conservação que seria a melhor para aquele local, e sim através desse estudo que vai ser desenvolvido, que vai poder, a partir das audiências, a partir de todas essas avaliações, sinalizar qual ou quantas e quais são as categorias possíveis de criação de unidade de conservação no território para que isso atenda os desejos e as anseios que foram apresentados aqui naquela audiência pública e que transformou-se nesse grupo que foi formado. Esse trabalho está sendo realizado, nós estamos ainda na fase de discussão preliminar, cada município já apresentou algumas das considerações com relação ao seu plano diretor, ao uso do território, e, neste momento, a gente deve trabalhar na consolidação dessas informações para que a gente tenha uma informação mais clara de qual é o tamanho do território, quais são as áreas que estão sendo enxergadas pelos municípios como sendo áreas viáveis para a criação de unidades de conservação e, com isso, a gente ter mais elementos para poder discutir e trazer como retorno desse trabalho. Está certo. Muito obrigada pela sua participação. Queria agora passar a palavra, então, para a Débora Raiz Rocha, que é diretora de Proteção e Memória do IEFA, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, representando a Marília Palhares Machado, que é presidente do IEFA, e aproveitar a participação também da Débora e pedir informações em relação ao tombamento estadual da Serra do Curral paralisado no Conselho já há mais de um ano? Quase dois. Quase dois anos. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer o convite e agradecer as falas todas e fazer coro aqui com a Marcota Cássia, que a gente já tem uma longa trajetória de pesquisas em relação ao patrimônio. Para dar um parecer sobre como está o status do processo de tombamento, ele ainda segue como tombamento provisório com a Portaria 22, de 2022, que foi publicada pela presidente do IEFA. É uma publicação de referendo, então ela precisa ainda passar pelo Conselho de Patrimônio, porém tem um acordo, um processo que corre no Centro Judiciário de Soluções e Conflitos e Cidadania de Segundo Grau, que é o SEJUSC, e tem uma série de agentes atuando ali nesse processo de conciliação, e de lá saiu um cronograma de atuação, então tem o processo de escuta aos municípios, de elaboração de novos estudos que vão compor esse dossiê. No cronograma dessa ata, o processo de tombamento a ser encaminhado para o Conep seria em novembro. Então, estamos no processo de acolher os estudos, consolidar essa informação e apresentar aos conselheiros do Conselho Estadual de Patrimônio Cultural de Minas Gerais em novembro, que é o cronograma que foi estabelecido nessa ata de conciliação. Então, no momento, seguimos com a portaria 22 que traz o tombamento provisório. Sendo apresentado ao Conselho de Patrimônio, esse conselho vai votar sobre a instrução do processo de tombamento, tal como ele está, ou se tiver alguma objeção, algum outro processo, ele permanece provisório até que seja definitivo. Então, o status é esse. Queria colocar ao IEF à disposição de vocês para a construção de diálogos referentes ao parque. E gostaria de lembrar exatamente isso, que o quilombo manzo em Gunzo Cayango é protegido também na esfera estadual como patrimônio cultural e material. Então, é importante que ele seja considerado nesse processo e nessa consulta livre e que possa ser pensado em formas de construção da ideia de parque ou de um outro tipo de reserva extrativista, enfim, que seja consultado o manzo, fazer coro a macota cássia e colocar o IEF à disposição para construir coletivamente esse processo. Obrigada. Obrigada, Débora. Débora, a informação que você nos passa me deixa um pouco preocupada. Sei que, pelo menos, temos agora um cronograma transparente de quando os conselheiros poderão analisar o tombamento estadual da Serra do Corral, mas aqui você nos adianta que o perímetro de tombamento pode ter sido alterado dentro de um processo de negociação política que estava acontecendo no interior do Sejusque, inclusive sem a participação da Prefeitura de Belo Horizonte que se retirou desse processo. A preocupação nossa é justamente que o perímetro do tombamento estadual, que foi elaborado a partir de um estudo técnico, qualificado, que custou, inclusive, meio milhão de reais ao Ministério Público de Minas Gerais que faz o pagamento desse estudo, que ele seja depois recortado, diminuído, estrangulado pelo interesse político das mineradoras, da FIENG, que dominam hoje parte dos municípios que estão também nesse processo de negociação. Deixo aqui essas palavras de preocupação, porque eu entendo que o estudo que o IEFA tinha para fazer o tombamento é um estudo de mais de 100 páginas. É algo extremamente detalhado de um patrimônio que foi ali inventariado e que parte dele foi destruído, inclusive, pela demora na realização do tombamento. Quem aqui não lembra da situação de destruição do muro construído por pessoas escravizadas que separavam as fazendas de Belo Horizonte, Sabará e Nova Lima tempos atrás e que não existem mais, porque foi absolutamente suprimido pelas mineradoras piratas, a Guti e a Fleus. Então, registro aqui essa preocupação para o IEFA para que a gente não veja ser votado no Conselho um projeto completamente recortado e que nada de técnico tem. Traga aqui, na verdade, uma expressão política do interesse desses atores que eu citei. Queria passar agora para... Acho que do Estado falaram todos, não é? Não. Sim, falaram todos. Passo aqui agora para, então, o Guto, Sérgio Augusto Domingues, superintendente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Muito bem. Obrigado, Bela. Queria cumprimentar aqui a todos, a todas, na figura, obviamente, da Bia, que são aí as requerentes, a Bela, Ana Paula Sequeira, enfim, também a presença da Isa, Duda, com a sua relatoria aqui, na Cota, enfim, cumprimentar todos aqui. por um momento muito importante, se existe um lugar no Estado onde existe uma premência de proteção, é a Serra do Curral. Isso não existe nenhuma dúvida, nenhuma única dúvida. A Serra do Curral, embora, não só pela sua importância em termos geológicos, pela sua geodiversidade, entranhada no meio do quadrilátero ferrífero, uma das maiores províncias de mineração do planeta Terra, mas também por sua biodiversidade, pelo seu valor cultural. Acrescentar, Isa, na sua fala, mais um bilhão de anos, a Serra são dois bilhões de anos. Então, é realmente uma estrutura orogênica ancestral. Então, aquilo ali, o silêncio dela repousa sobre as nossas, sobre o nosso território, muito antes sequer de alguém aqui pensar em ser sequer uma bactéria. Então, há de se levar em reconhecer essa importância. É uma área extremamente complexa, por se tratar de uma, de estar primeiro no meio de uma região metropolitana. Acho que, Duda, se você colocar as barragens e as estruturas de mineração, vai ver que a confusão é um pouco maior do que está no mapa. Então, é muito importante. Em 2005, quando eu participei da criação do documento que foi enviado à Unesco para o reconhecimento da Serra do Espinhaço como uma reserva da biosfera, e, a partir de 2005, as exigências da Unesco foram justamente de abrir o diálogo com o setor mineral, eu pude conhecer diversos empreendimentos de mineração no mundo inteiro. Nós, inclusive, trouxemos aqui para o horizonte gestores de parques, por exemplo, que trabalhavam próximo à mineração de urânio no Cazaquistão, gestores de parques que trabalhavam com mineração de alumínio no Canadá, de parques que estavam próximos à mineração de ferro na África do Sul, enfim, no mundo inteiro, na Bolívia, e todas essas experiências levavam para um único lugar. O setor da mineração precisa ser parte da solução. Não tem como. Nós precisamos, de alguma maneira, criar. E aí eu fui apresentado aos documentos de referência de um grupo mundial de mineração, de boas práticas em mineração no mundo, um grupo cuja sigla é ICMM, que é um Conselho Internacional de Mineração de Metais no Mundo, ao qual muitas das mineradoras que operam no Brasil são signatárias, por exemplo, à companhia Vale. E aí eu pude ter acesso a esses referenciais que eu gostaria, inclusive, de passar para vocês, que são guias de boas práticas de operações minerárias que foram consensuadas em grandes empresas do mundo inteiro. A nossa pergunta foi sempre essa, será que a maneira com que as minerações, as mineradoras fazem operações no Canadá é a mesma que aqui no Brasil? Será que a forma de operar? A nossa legislação é uma legislação até muito boa, ela tem aspectos muito positivos e alguns outros menos positivos, mas é uma legislação que tem um arcabouço interessante. Então, a nossa pergunta foi fazer isso, nós fizemos essas discussões no âmbito da Unesco, com várias reservas da biosfera, vários gestores de parques, várias comunidades tradicionais do mundo inteiro. E esses documentos estão disponíveis e vocês vão ver que os documentos elaborados pelas próprias empresas de mineração, por elas e pelas suas subsidiárias, são documentos extremamente interessantes no que diz respeito a como desenvolver os processos minerários em áreas sensíveis com biodiversidade ou com valores ancestrais. Enfim, eu acho que a gente precisa também entender, trazer para a mesa essas responsabilidades. E essas responsabilidades são extremamente criteriosas e rigorosas. O que a gente precisa fazer com que elas sejam cumpridas, definitivamente cumpridas aqui. hoje é o meu primeiro dia no Ibama, é o meu primeiro dia, eu tenho aqui um grande companheiro, Pedro Paulo, que segurou a onda realmente, junto com pessoas honrosas no Ibama. O Ibama é um órgão extremamente importante, respeitado, também Júlio Grilo, que foi superintendente durante um tempo, mas que há cinco anos não tem seu orçamento nem sequer reajustado, ou seja, o desafio de colocar o Ibama onde ele precisa será grande, mas eu tenho certeza que os gestores que estão lá, os servidores de carreira que estão lá são pessoas honradas, são pessoas competentes e com nível de excelência, em breve, nós estaremos voltando com força total. Mas, voltando aqui, aí na fala da Macota, queria destacar a Macota, que quando eu estive à frente da gestão dos parques de Belo Horizonte, ontem, me causou muita surpresa quando nós fomos conversar com as pessoas de diversas origens e tal, mas, sobretudo, aquelas que professam a religiões de matriz africana e que tinham sido tolidas de entrar nos parques de Belo Horizonte, não podiam entrar para colher folhas, muitas vezes uma folha de mamona, como você falou, ninguém vai lá derrubar árvore nem nada, e isso foi, para mim, muito, além de ser constrangedor, bastante surpreendente que as pessoas tinham que entrar escondidas tinham que entrar envergonhadas na mata para fazer os seus rituais, as suas cerimônias. E aonde que eu, que tenho uma formação em biologia, poderia entender aquilo, eu não tinha como entender aquilo, aquilo ultrapassava um pouco o meu limite do conhecimento. Foi aí que eu recorri a Secretaria de Cultura, através do Juca Ferreira, que trouxe para a gente um projeto e nós chamamos toda a roda com os pais e mães de santos de Belo Horizonte e fomos desenvolver um projeto hoje chamado projeto que são os Jardins do Sagrado, onde nós não só respeitamos as pessoas de matriz africana que entram nos parques para fazer suas cerimônias, paramentadas, honradas e dignas de estarem fazendo aquilo que é natural da sua própria existência, mas também o Jardim Botânico hoje é um dos grandes produtores de plantas sagradas para os diversos terreiros. Enfim, então, essa conciliação é possível e acho que na Relatoria é muito importante que seja levado em consideração todos esses aspectos e muitos outros grupos que são importantes, um parque, um parque mesmo que seja nacional na Serra do Curral, ele é um parque urbano, ele é um parque urbano, porque ele vai estar... Então, a realidade de um parque urbano é completamente diferente quando o ICMBio cuida de um parque como a Serra do Cipó, que tem uma outra dimensão, uma outra... Ele está circunscrito em uma outra área com fazendas vizinhas e não com... Como nós temos aqui no Mangabeiras, de um lado, o aglomerado da Serra, do outro, mansões do bairro Mangabeiras. Então, esses desafios de se fazer um parque dentro de uma área metropolitana, eles precisam ser levados em consideração. E todos os parques, todos os parques, incluindo aquele onde eu e o nosso representante do ICMBio aqui, Flávio Cerezo, aprendemos a ser o que somos, que foi o Parque Lagoa do Nado, onde nós nos formamos como cidadãos na luta pela criação que demorou, Flávio, 12 anos, não foi? Foram 12 anos desde o primeiro dia que nós iniciamos a nossa luta até que o prefeito, na época, Patruzio Ananias, decretou o parque, e aí Flávio Cerezo já, inclusive, era o diretor de parques e jardins da cidade de Belo Horizonte. Então, assim, toda vez que nós temos um parque e esse parque é requerido pela sociedade, pelos diversos setores da sociedade, ele tem uma luta por trás disso, e não é só feito na canetada, nós sabemos que isso tem frutos, e esses frutos são muito mais saudáveis do que outros casos, porque, muitas vezes, os parques, inclusive, podem afetar comunidades tradicionais, afetar comunidades rurais, que geram problemas fundiários gravíssimos, e o parque não consegue nem subsistir, porque as próprias pessoas que foram afetadas por aquele parque acabam sabotando a gestão dos parques. Então, a criação de unidades de conservação, sejam elas de uso sustentável ou áreas de proteção integral, como é o que está sendo requerido aqui, nesse momento, nós temos essa área toda, ela está coberta pela APA Sul, ela já é uma unidade de conservação, a APA Sul já domina isso tudo, mas a APA é uma unidade de uso sustentável, então, existem regras, os alinhamentos e tal, que talvez não condizem com o interesse ou com os desejos e objetivos aos quais estão sendo colocados nessa mesa. Então, é muito importante também que áreas como o Parque das Mangabeiras, e aqui também faço uma saudação ao Ivan Loyola, que é o representante aqui da prefeitura e que está, que é o guardião do paredão da Serra do Corral, que está lá dia e noite, entendendo, sem nós dialogarmos, por exemplo, com a Vale, que está ali atrás, não tinha como, nós precisávamos, e aí, só para colocar a história um pouco lá na frente, de trás para frente, sem uma estratégia de prevenção, de combate a incêndios florestais, um parque acaba em poucos dias, toda a sua vegetação, toda a sua fauna é destruída, e com essas alterações climáticas que nós estamos vivendo, com essa crise climática que nós estamos vivendo, nós iniciamos o nosso período de estiagem muito cedo, e, provavelmente, a partir de agora, nós vamos ver problemas gravíssimos de incêndios florestais, então, fazer toda a gestão de prevenção e de combate aos incêndios na Serra do Curral é um desafio gigantesco, o ano passado, a área inteira da Tamisa foi queimada, nós chegamos lá só para segurar a área do Mangabeiras, e nós fizemos fogo contra fogo, nós tivemos que colocar fogo na área para segurar, com uma estratégia junto com o Corpo de Bombeiros, com o breve incêndio do IEF, que trabalhamos juntos, e com a Prefeitura de Belo Horizonte, e os brigadistas voluntários. Então, o Pico Belo Horizonte, por exemplo, ele não tem proteção, não tem uma proteção, ele é desconectado do Parque das Mangabeiras. Então, esse desenho que está sendo colocado aqui, ele é extremamente importante e vai, sim, colocar luz, e vai trazer para nós um olhar diferenciado em áreas que têm uma importância biológica, uma importância cultural e uma importância ambiental, para que nós possamos ter tudo o que nós imaginamos em um cenário que dá nome para a nossa cidade, é o horizonte que nós temos. Além das questões climáticas, porque a Serra do Curral tem uma importância climática na cidade, fantástica, na hora que você vê as nuvens chegando. Então, quer dizer, quando você vê o processo de pluviosidade da cidade, de temperatura, enfim, então, é um desafio grande fazer esse desenho, levar em consideração as áreas que já estão criadas. Então, o Parque Metropolitano, por exemplo, chegou a se colocar a ideia do IEF ser o gestor da mina de Águas Claras ou o IEF ser o gestor do Parque das Mangabeiras, dá dó, porque o IEF não está conseguindo fazer o plano de manejo do Parque da Aleia, não está conseguindo fazer o diálogo com o quilombo. Então, é um parque que está com dificuldades. Então, como nós vamos passar o Parque das Mangabeiras para o Instituto Estadual de Florestas, que tem demandas muito grandes? Então, é um contrassenso, muitas vezes, a gente querer fazer isso. Existem possibilidades de fazer, e aí eu acho, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação é uma lei extremamente bem feita, uma lei muito organizada, que determina todos os passos, e aí com todos os créditos que nós temos que dar para as resoluções do Conama e para as outras portarias e decretos que foram criados junto com o Snook, é muito importante que esse rito seja seguido, porque depois o problema fica para o ICMBio, nós temos dificuldade de fazer a gestão e nós queremos fazer uma gestão de excelência dessas unidades, são unidades que merecem uma gestão de excelência, e é possível se fazer isso com uma criação correta, com as audiências públicas necessárias, com as consultas públicas que são necessárias, seja por decreto ou por lei, não importa, isso não importa, no fim das contas, que tenham um plano de manejo, que levem em consideração todo o arcabouço de unidades de proteção já existentes, e aí eu acho que o Parque das Mangabeiras, o Paredão da Serra do Curral, o próprio Corredor Ecológico da Serra do Curral, então Belo Horizonte fez tudo o que podia na Serra do Curral até então, fez todos os parques que podiam, fez um corredor ecológico, fez o plano de manejo do Mangabeiras, enfim, nós temos desenvolvimento de programas de prevenção e combate a incêndios e florestais junto com o IEF, junto com os brigadistas voluntários, enfim, trazendo o Hospital Baleia, trazendo a Oncomete, trazendo a Vale, ou seja, toda a sociedade precisa estar integrada na discussão, e aí sim nós organizamos e tenho certeza que nós não estamos fazendo um favor para a sociedade criando um parque, essa é a nossa obrigação, fazer uma unidade e proteger as águas, proteger a serra, proteger a memória desse lugar tão importante. Então, tenho certeza que o IBAMA está à disposição do processo, não é da competência do IBAMA a criação de unidades de conservação, isso está lá no ICMBio, e os gestores em Brasília estão totalmente atentos a esse projeto, e eu tenho certeza que os compromissos que o presidente teve para poder proteger a Serra do Curral, que a própria ministra Marina Silva já está muito atenta em relação a essa questão da Serra do Curral, e todo esse processo que liga a questão mineral, a questão minerária e a conservação da biodiversidade, então nós precisamos parar um pouco para pensar, às vezes as operações precisam ser retardadas ou até paralisadas, porque existem, como nós chamamos, áreas insubstituíveis, os campos rupestres, por exemplo, são áreas insubstituíveis, e é exatamente em cima desse lugar, reconhecido pela Unesco como uma das áreas mais biodiversas do planeta Terra que se tem o minério de ferro, que se tem as águas, ou seja, então, muitas vezes, nós ficamos frente a frente com as nossas escolhas, com as nossas decisões, e não é demais a gente falar que nós precisamos tomar decisões seguras, que viabilizem a vida humana no presente e para gerações futuras. Eu acho que é por aí. Obrigado a todos e todas. Obrigada, Guto. Importante saber também que hoje é o seu primeiro dia, como superintendente do IBAMA, então, ficamos muito felizes com a sua indicação, porque conhecemos, mais do que seu trabalho, sua luta histórica, inclusive pelo tombamento municipal da Serra do Curral há muitos anos atrás, quando as mineradoras também avançavam para cima da serra, tal como acontece hoje. Que bom que temos essa posição pela criação, pela participação desse grupo de trabalho que precisa ser muito dialogado, como você falou, não pode ser da forma como, por exemplo, o Parque Metropolitano parece estar sendo feito. Passo aqui para a querida colega a Ana Paula Siqueira, que também é autora do requerimento dessa comissão. Gente, bom dia. E moradora da Serra do Curral. Exatamente. Vizinha ali da Serra. Bom dia para todos e todas. Ainda não almoçamos, apesar de já ser meio-dia. Quero dizer, gente, que eu venho aqui mais uma vez nesta audiência para reafirmar o meu compromisso em defesa e proteção da Serra do Curral. Esse patrimônio que está ameaçado. O governo do Estado de Minas Gerais trabalha no sentido de flexibilizar cada vez mais o acesso da mineração nesse território. E já foi dito aqui por muitos. É um território que tem história, que é a identidade do povo belo-horizontino, do povo de Minas Gerais. Tem lá heranças históricas, é responsável por nascentes importantes, águas límpidas, fauna e flora específicas daquele território. E nós não podemos flexibilizar nem um milímetro a nossa luta e a nossa defesa pela proteção. Esse auditório aqui tem sido testemunha das várias lutas que temos travado aqui, não só desde o dia 30 de abril do ano passado, quando o COPAN, naquela reunião que durou cerca de 18 horas, 200 horas, não é, Felipe? 18 horas, e que, no final, culminou com a taxa da entrega do nosso território da Serra do Curral para a mineração. Então, desde aquela data, nós estamos aqui na Assembleia, eu, deputada Bia, lutando, trazendo as discussões, enfrentando o sistema econômico. Quem esteve aqui na penúltima audiência conosco, assistiu um verdadeiro desrespeito por parte, primeiro, do governo do Estado de Minas Gerais, depois pela FIENG, tomando assento nessa mesa e querendo conduzir os nossos debates. E nós vamos permanecer aqui firmes e combativas a esse verdadeiro retrocesso que se pretende na Serra do Curral. Eu queria ainda destacar que nós trabalhamos também pelo tombamento estadual. E aí, Débora, é uma vergonha. até hoje, o dossiê não ter sido aprovado nas comissões, apresentado e aprovado. Uma correção bela. O dossiê tem muito mais do que 100 páginas. Ele tem 1.615 páginas, que vem ali todo um estudo profundo e robusto, destacando a importância do tombamento estadual da Serra. Aqui na Assembleia, nós trabalhamos também na PEC no ano passado, no dia 21 de junho de 2022. Nós aprovamos a nossa comissão especial o tombamento. Infelizmente, não foi para o plenário, não foi votado. Está aqui para nós reabrirmos essa discussão aqui na casa. Mas é muito importante também que esse passo seja dado, para que nós garantamos mais uma etapa da proteção. Nós escutamos aqui a apresentação do Parque Nacional. Merecemos, Duda, um aprofundamento. Olhamos também todos esses aspectos que a Macota colocou. Acho que são importantes. A Simone, que também é moradora de Nova Lima, ali da região de Brumadinho, também traz aqui alguns aspectos para serem pensados em termos de limites. Acho que temos que aprofundar esse debate. Nós assistimos aqui a apresentação do tal Parque Metropolitano, que, na verdade, também foi uma apresentação que veio com alguns representantes da Câmara Municipal de Belo Horizonte. E vou parafrasear aqui o nosso querido Apolo, que disse espero que esse parque não seja mais um cavalo de Troia, porque o que foi apresentado aqui levantou suspeitas se não é um parque bonitinho para facilitar o processo de mineração por detrás. Então, Bela, essa pauta, gente, é uma pauta extremamente importante e que o nosso mandato, o meu mandato, não vai abrir mão de defender e de trazer para cá todos os debates que precisam ser feitos com a profundidade necessária, envolvendo todos os agentes. E nós só estamos aqui hoje rediscutindo Serra do Curral porque houve uma grande articulação e mobilização popular para que, até então, a serra não fosse completamente destruída. Tem, sim, Ministério Público Federal, Ministério Público de Minas Gerais, Polícia Federal envolvida, Prefeituras, diversas ações que foram feitas, mas, se não fosse a participação popular, eu garanto para vocês, hoje a gente não estaria aqui, a gente estaria aqui lamentando um acelerar desse processo. Como moradora da região, eu também não posso deixar de registrar aqui a contínua insegurança e instabilidade que a nossa comunidade lá, do Taquariu, do Jonas Veiga, daquela região ali do bairro Saudade, Veracruz, passa, porque ainda, embora que estejam suspensas e proibidas as atividades lá, de fato, de forma irregular, elas ainda acontecem. A população ainda registra conosco barulhos de explosão, caminhões que transitam fora do horário, à noite, para lá e para cá, moradores sendo ameaçados porque fazem as suas denúncias e aí os agentes da mineração vão lá para poder perturbar a ordem e a segurança dessas famílias. Então, tudo isso ainda perpassa a questão da Serra do Curral. E nós precisamos verdadeiramente trabalhar para que, se a proposta do Parque Nacional for a melhor, que nós possamos trabalhar junto com o governo federal, junto com os órgãos, junto também com a Assembleia, fazer com que ele possa acontecer. Mas não podemos abrir mão, porque lá, além de cultura, além de meio ambiente, é a nossa identidade. E, gente, governo do Estado de Minas Gerais, um governo que quer herdar um legado tão perverso como o legado do governo federal passado, a primeira coisa que ele vai fazer é enfraquecer e flexibilizar as questões ambientais. É por isso que nós temos que estar aqui mantendo a nossa luta, a nossa atuação em preservação da Serra do Curral. Porque, na hora que nós conseguirmos manter a serra em pé, nós vamos passar um recado para Minas Gerais e para todo o Brasil. Nós precisamos das nossas áreas protegidas, porque, se quisermos pensar em vida futura, ela não vai acontecer sem água e sem as nossas áreas preservadas. Então, eu venho aqui agradecer mais uma vez a presença de muitos e de muitas que, incansavelmente, junto com as deputadas e os deputados aqui da Casa que defendem a proteção da Serra do Curral, vêm em todas as audiências para trazer os seus olhares, os seus estudos e o seu comprometimento. Faremos isso quantas vezes necessárias forem para garantirmos a preservação desse espaço tão importante para todos nós. Conseguimos aí, em luta, em defesa da Serra do Curral. Obrigada, Ana Paula. É isso mesmo. Vamos seguir em luta. Queria passar agora para o Pedro Paulo Ribeiro, também do Ibama. Bom dia a todos. Bom dia, deputados aqui presentes. O superintendente titular, o Guto, teve uma fala muito feliz. É realmente necessário ter muito diálogo nesse plano de se criar um parque nacional na região por conta do problema de ser uma área urbana. Mas, enfim, vai ter esse também, julgar uma luz na importância que é preservar os campos super, essa região da Serra do Curral. Mas eu gostaria de voltar a um lado mais técnico aqui, que eu estive presente nessa casa nesse mesmo plenário ano passado, quando teve a primeira agência pública sobre a instalação da Tamisa na Serra do Curral, e eu pude destacar que existe uma inconsistência, que foi a dispensa da anuência do Ibama para a supressão do bioma Mata Atlântica no empreendimento. Isso é uma coisa, um problema que foi colocado, está colocado, eu sempre, quando eu tive a palavra na Câmara de Minerária do Copan, a CMI, eu sempre alertei, e ainda que os procedimentos de licenciamento pudessem ter por parte do empreendedor medidas de compensação incondicionantes ainda viáveis para poder, talvez, aprovar o licenciamento, eu tinha que levantar a palavra dizendo, gente, tal Estado de Minas Gerais atropelando a legislação federal, dispensando a necessidade de anuência do Ibama para a suspensão de Mata Atlântica, porque, tecnicamente, eu e todos os técnicos do Ibama defendemos que um duplo olhar para a conservação da Mata Atlântica é a questão óbvia de uma maior segurança para o bioma. E o que eu digo é a insegurança que está colocada na TAMISA, no licenciamento, porque não foi recepcionado, repito, ainda pelo Ministério do Meio Ambiente, à época não foi, não foi recepcionado pelo presidente do Ibama à época, o Eduardo Fortunado Bin, e é uma inconsistência dentro do processo de licenciamento. Isso, inclusive, em uma reunião que tivemos com o Procurador da República que iria atuar na causa, entrando com a ação civil pública contra a mineração, destacamos isso, não sei por que ele não quis colocar na sua tese de defesa, e tivemos uma situação muito estranha, anômala, em que, na hora que o Ibama foi se defender via sua Procuradoria Federal especializada, disse que era dispensável a anuência, sendo que o próprio presidente não tinha recepcionado. esse parecer que até então é opinativo, o próprio presidente do Ibama não tinha recepcionado isso. Então, ainda existe essa inconsistência que pode ser ainda um freio para a própria tamisa ser instalada na Serra do Curral. E eu dou graças a ter o quilombo, o manso, como forma de um último escudo de proteção a isso, porque eu posso dizer como cidadão, eu não concordo com a mineração da Serra do Curral por toda a riqueza cultural, paisagística, e questões ambientais relevantes na Serra. Mas poderia ainda ter tido esse escudo dessa questão da anuência de Mata Atlântica não ter sido recepcionada. E já alertamos, assim que o presidente Rodrigo Agostinho tomou posse no início desse ano, eu, junto com a diretoria, diretora Lívia Carina, da Diretoria de Biodiversidades e Florestas, pudemos alertá-lo dessa necessidade de encaminhar e tentar reverter esse entendimento. Ele está tentando reverter esse entendimento ou que, pelo menos, recepcionasse ou revertesse, mas que revertesse, porque a nossa opinião, como superintendência de Minas Gerais, o corpo técnico de servidores da casa, é que a anuência precisa ser, sim, um instituto que deve-se permanecer. Os técnicos do Núcleo de Biodiversidade do IBAMA em Minas Gerais sempre reportavam enquanto interino, superintendente interino do IBAMA, da necessidade de poder acrescentar certo grau de proteção maior no licenciamento que passava pelo Estado. E era exatamente no momento que poderíamos propor novas condicionantes ao licenciamento ambiental dessas mineradoras por parte do IBAMA, poder, digamos, tapar os buracos, as lacunas deixadas no licenciamento do Estado. Isso eu digo com categoria, porque os meus técnicos sempre chegaram até nós, e dizendo, olha, Pedro, precisa, sim, ter um outro olhar, precisa ter esses condicionantes, porque não está adequado. Então, eu coloco aqui essa reflexão. Acho que é um ponto de pressão que os deputados na Série Federal podem fazer de exigir a nível do Ministério do Meio Ambiente tratar essa questão. Ou recepciona esse parecer que é opinativo ou rechaça. Eu digo que é para rechaçar porque, tecnicamente, nós defendemos aqui em Minas Gerais a necessidade da dupla checagem do Instituto para poder suprimir a Mata Atlântica. Precisa da anuência do Ibama para ter uma supressão que vá buscar um equilíbrio melhor nessa relação de desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Desenvolvimento sustentável com a anuência da supressão de Mata Atlântica pelo Ibama é mais garantido quando tem dois entes ambientais de controle e gestão tendo essa cautela. esse é o espírito da Lei de Mata Atlântica, uma dupla checagem para proteger um bioma tão sofrido. Obrigada. Obrigada, Pedro Paulo. Importantíssimo. Hoje, de fato, o empreendimento da Tamisa não conta mais com a anuência do IFAM, está embargado pelo Quilombo Manso e nunca teve anuência do Ibama. Queria passar aqui a deputada Bia que também quer fazer uma consideração sobre isso. Me permita, presidenta, porque as considerações do Pedro Paulo foram considerações que trouxeram uma memória importantíssima. Então, ele foi lembrando daquela audiência que foi exatamente nesse ambiente com o presidente da FIENG à mesa na época. Eu mais cedo falei que o presidente da FIENG pede pela ordem aqui. É um caso inusitado, me perdoe, mas preciso falar que é um caso inusitado de um não parlamentar que acha que tem prerrogativas. Nós chegamos aqui, vou fazer esse comentário, nós chegamos aqui, ele tinha segurança própria. Quer dizer, a Assembleia Legislativa tem polícia legislativa e o presidente da FIENG achando que tinha condições de vir com a sua própria segurança, que ficou aqui, ficou aqui, atrás da gente por um bom tempo, enquanto... Não, nós não deixamos, eu estava aqui, eu estava aqui, nós não deixamos, ele teve que descer, nós estávamos aqui e continuamos aqui. Mas a observação que eu queria fazer, na verdade, era exatamente... Porque os órgãos estaduais presentes aqui na audiência, a gente trouxeram, inclusive falaram do tombamento provisório, e eu queria apontar a contradição. Porque, olha, o empreendimento da Tamisa, ele teve sequência de um projeto, Pedro, que tinha sido arquivado. o primeiro pedido de projeto prioritário da Tamisa, ele foi arquivado, a Tamisa apresentou um novo pedido, porque veio o crime da Vale, o rompimento da barragem, ela teve que refazer, e foi um novo pedido. E esse novo pedido não passou pelos critérios do projeto prioritário, porque usaram um pedido arquivado, que foi arquivado pela própria Tamisa. Então, para vocês verem como o discurso do governo do Estado, três vezes, o discurso do governo do Estado, ele se contradiz com a prática. Nesta audiência, a questão de que não teve a anuência do Ibama foi trazida, você bem resgatou a memória. A questão do projeto prioritário, que tinha sido de um processo arquivado, e ainda assim o governo não se movimentou para fazer nenhuma suspensão da instalação da Tamisa, porque recursos administrativos foram feitos à época. Então, eu ia fazer a pergunta naquele momento, presidenta, mas eu não entendo qual é o conceito de tombamento provisório do governo do Estado, porque é isso, foi dito aqui, tombamento provisório. O governo do Estado não reconhece o quilombo, Manso. Eu li a petição inicial do governo, a petição inicial não, a manifestação do governo do Estado em relação à ação que está no Tribunal Regional Federal, que é exatamente sobre como a mineração vai afetar o quilombo. Gente, primeiro que a fala da Tamisa e do governo do Estado se confundem. O governo do Estado levou toda a sua turma de primeiro escalão para ir pelos corredores do Tribunal Regional. Eu sei porque fui também. Eu também fui. Eu fui levar a minha visão de mundo lá, entreguei para todos os desembargadores, mas o governo também foi, Bela. E várias pessoas comentavam comigo como ficou impressionado do time que o governo do Estado levou aqui no prédio do Tribunal Regional para manifestar o seu desejo e a defesa de que a Tamisa fosse novamente liberada para ser instalada. Então, entre o discurso nas audiências e a realidade, o governo está operando muito, muito para a liberação da Tamisa, inclusive no judiciário. E foi de forma escancarada com todo o seu aparato de poder político durante esse processo agora de julgamento, que foi um voto belíssimo de defesa das comunidades tradicionais. Então, eu queria alertar isso entre o discurso e o que me chamou a atenção de como o parque metropolitano está avançado, de como as discussões ou o grupo ou, enfim, está avançado. Então, nós temos aqui um compromisso, precisamos ter um compromisso que, resguardadas todas as questões que são fundamentais, nós também precisamos apertar o passo, como diria no ditado popular nosso, sob risco de nós acordarmos com o parque metropolitano com a Tamisa resguardada para continuar avançando na mineração. É isso que eu identifiquei aqui nos debates até agora. O governo tem interesse no parque metropolitano. Então, o interesse do governo no parque metropolitano precisa nos acender um alerta, porque todo o histórico dele, todo... Gente, lê a defesa do governo lá para a liberação da Tamisa, é vergonhosa, mas ela é didática, porque ele não reconhece o quilombo, não reconhece os impactos da mineradora. E como a fala da Tamisa e do governo se confundem, inclusive na sustentação oral, o que aconteceu. Muitos movimentos estavam lá fazendo essa luta, como é que elas se confundiram? Então, acho que é um alerta importante que o governo vai acelerar o parque metropolitano para consolidar, porque eles agem de vários ângulos, não é um ângulo só, não foi só lá no TJ, eles vão atuando, porque também teve todo esse enfrentamento lá no TJ, eles vão atuando em vários lugares, legislativo, tribunal federal, tribunal estadual, enfim, acho que é um alerta e a importância, o acerto dessa audiência para que a gente possa também proteger a SER, porque o metropolitano não vai proteger nada, não. Isso mesmo, Bia. Obrigada. Pela sua luta, pela sua fala, é justamente o que está se configurando mesmo. A tentativa, mais uma vez, de dar um contorno de proteção e responsabilidade ambiental para o que quer se fazer. Ou seja, sem se responsabilizar as mineradoras que já destruíram a Serra do Curral, abrir espaço para que uma nova mineradora opere lá de forma completamente ilegal, porque não teve anuência do Ibama, não teve anuência e consulta do Quilombo, não teve nada. Então, temos que paralisar esse processo, de fato. Queria agora passar para o Euler Carvalho Cruz, presidente do Instituto Fórum Permanente São Francisco, para as suas considerações, Euler. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui representando não só o Fórum Permanente São Francisco, mas também o movimento Tira o Pé da Nossa Serra. Eu vou fazer algumas considerações, tentarei ser breve, mas começar com a questão que foi colocada aqui de emergência, de crise climática. Eu tenho alguma restrição contra a palavra emergência, crise, porque isso dá a entender que são coisas passageiras. Talvez sejam, mas vão demorar milhões de anos para serem revertidas. A situação em que está o planeta, quem tem paciência e quem tem coragem de estudar, é terrível. E só está piorando dia a dia. Semana passada, nós tivemos os três dias mais quentes da história do planeta registrados. e os três dias mais quentes calculados dos últimos 100 mil anos. Quando a gente tem alguma doença, uma bactéria, um vírus, o corpo da gente reage com febre. O planeta está reagindo assim, ele está esquentando, para eliminar-se a bactéria que está destruindo o planeta. E a bactéria, qual é? Somos nós. Nós, com a nossa vontade de desenvolver, de crescer, de progresso, é o capitalismo que vem dizendo vamos progredir, precisamos gerar emprego e renda. Para quem? A economia advinda da mineração, de acordo com a Fundação João Pinheiro, aqui em Minas Gerais, nos últimos 20 anos, ela foi responsável por 3,5% do PIB em média. Não é, vou falar de novo, não é uma atividade importante economicamente para o Estado. quando a FIENG vem dizer, e esteve aqui o presidente da FIENG dizendo também que o PIB não é uma medida razoável da importância da mineração para o Estado, nós perguntamos, já perguntamos diretamente para a FIENG, abra suas planilhas, mostrem para nós isso que vocês estão dizendo que é a mineração é muito mais importante do que o PIB está dizendo e nunca fizeram isso e não fizeram por quê. Eu acho que a gente tem que pensar bem quando, por exemplo, o Guto falou a respeito das leis da ação, esqueci o nome da instituição que gerou normas rígidas, eu acho que a gente tem que desconfiar um pouco quando a mineração faz legislação em causa própria. São tão rígidas assim essas normas? Será que em outros locais do mundo, como ele citou, e a gente sabe, por exemplo, na Austrália, mineração lá é feita no deserto, um grande produtor, talvez a Austrália seja maior do que o Brasil. Eles fazem mineração no deserto, agora aqui não, a mineração é feita numa região mais populosa do Estado, numa região metropolitana com milhares, milhões de pessoas, mineração em cima das nascentes das águas. As nossas montanhas são a mãe das nossas águas. E sem água, experimentem vocês ficar um dia sem água em casa, sem água para tomar banho, para dar descarga, para lavar a panela, sem água para beber. Por isso que aquela bandeira está ali. Antes de ser quadrilátero ferrífero, muito antes é um quadrilátero aquífero. E nós dependemos dessa água, dependemos dessas serras, dependemos desse ambiente. Será que isso é mais importante do que mineração? nenhum de nós que estamos aqui defendendo Serra do Curral, nenhum de nós tem nenhum interesse de botar dinheiro no bolso com essa defesa. Eu tenho certeza absoluta. Nenhum de nós está defendendo o nosso patrimônio pessoal, a nossa riqueza. Nós não estamos defendendo os nossos acionistas. então, por que estamos aqui? Já quase uma hora da tarde, ninguém almoçou, está todo mundo com fome, para quê? Defendendo o quê? Nós estamos defendendo a vida, nós estamos defendendo a continuação da vida, para nós e para o planeta. Então, eu acho que essa consciência tem que ser bastante clara, porque conciliar mineração com vida no local onde nós habitamos hoje não é mais possível. É necessário minerar? Talvez sim, alguns tipos de minério, mas para quê? Para dar lucro para quem? Para continuar qual tipo de sociedade? Uma sociedade que está destruindo o planeta? Nós vamos continuar ainda minerando, fazendo coisas e coisas para um progresso que o povo não vê? Um progresso para uma pequena quantidade de pessoas? Quais são realmente os interessados nessa mineração? Será a população? Será aquele que está num quilombo, que vive na periferia? A grande maioria da população realmente vai ganhar muito com essas minerações? Então, nós pensamos nesse momento que nós temos que repensar. Há 250 anos atrás ou mais, a mineração estava acabando com o Estado, tanto que um grupo em Ouro Preto resolveu fazer uma inconfidência e criou uma bandeira lá, liberdade, ainda que tardia. Precisamos ficar livres daqueles que estão nos explorando, daqueles que estão acabando com o nosso Estado. Nós precisamos de liberdade. e naquela bandeira está escrito libertas o mais depressa possível. Não é liberdade ainda que tardia, liberdade antes de tudo, e liberdade para que a água, para que a natureza continue o seu trabalho de manter a vida. Não somos nós que vamos proteger a natureza, ela vai estar se protegendo com essa febre que ela está criando. Ela mesma vai se proteger. então o que nós temos que fazer é tentar sobreviver, ajudar a natureza a se proteger, porque o interesse é nosso. A natureza está cuidando de si. Ela já detectou que não dá para continuar, precisa de febre, precisa de um antibiótico, de matar essa bactéria nociva, que vê o lucro antes de tudo e não a vida. Em 2018, eu moro no Taquariu, a 200 metros da entrada da Empabra, e observando aquele processo durante vários meses e anos, eu comecei a redigir, gosto muito de poesia, um texto que foi publicado depois com esse nome de Desmineração. A mineração sendo um emblema de tudo que a gente explora no mundo. A gente acha que o mundo é uma mina que a gente pode explorar, explorar o tempo inteiro, e que não vai acontecer nada, não vai ter reação nenhuma. A gente vê o mundo, o planeta Terra, como sendo uma fonte inesgotável de recursos. E isso já não existe mais. Já acabou. Então, vou ler para terminar aqui, dar uma conotação um pouco diferente, lembrar aqui o nosso poeta Carlos Drummond de Andrade, de Itabira, que naqueles tempos, 50 anos atrás, quando não existia o movimento ambiental, quando não existiam as leis ambientais que nós temos. Ele defendia sozinho a questão da vida contra a mineração, aquela mineração destrutiva de Itabira, que há 50, 40 anos atrás já era terrível, imagina hoje. Hoje. Então, observando isso da minha casa, a mina de ferro que vejo da sacada da minha casa, a mina da empabra, derrama-se dentro de mim vinda da Serra do Curral. Como árvore infernal de serpientes raízes e refriáveis braços, invade-me, cresce e me domina. E faz-se fonte inesgotável de memórias e sentimentos, significados e ideias, revelações transcendentes e tristezas abissais pela derrota incomparável. Estamos sempre sendo derrotados. Precipício, imensa chaga, pequena, porém, ante outras crateras, províncias, países de horrendo aspecto lunar, a velha cava corumí, resistente, renovada, dia após dia se expande bem no coração do nosso Estado, ao pé do pico de ferro, do pico Belo Horizonte, símbolo maior da cidade. Passando para frente aqui. Resta-me contar os anos, lembrar a história da terra jazida desde o começo. Minas Gerais sempre foi jazida, por isso tem esse nome. Uma parte, força e empenho, o resto, promessa van, ganância, dinheiro, roubo, mentira, corrupção. Serras de minas alterosas, hoje, imagem de ausências, cemitérios de enganosas minas e de culposas consciências. De quantos fundões e dibentos? De quantos córregos do feijão? Peças perdidas no jogo do mais lucrar no menor tempo? De quanta dor precisaremos para acordarmos, mineiros, do nosso sonho rancoroso? Inermes, mudos, atados à frágil renda dos mineiros, sem ânimo para a contenda, até quando, caramujos, nos contentará a venda? duro destino de minas. Dá-se o nome a quem destina e o marca, escravo da sina, com fundos rasgos na pele e turva com barro amargo, água doce que bebe. nesse mesmo livro está a proposta dessa bandeira que está aí, que é uma bandeira que nós temos contra essa luta desigual contra aqueles que querem destruir a vida. Eles têm dinheiro, eles têm poder, eles têm influência, como foi falado aqui. Eles têm tudo, só não têm razão. Eles podem ter tudo, só não têm a história do lado deles, só não têm o povo, só não têm o interesse da vida. E por isso é que nós, com a nossa bandeira, com o nosso entusiasmo, com a nossa força, com a nossa verdade, nós vamos vencer. Muito obrigado. Obrigada, Eulê. E obrigada por essa importante e linda poesia que retoma aí uma parte da Serra do Curral que já não volta mais. Foi aquela da Mina Corumi assim como da Mina Águas Claras, que nós queremos ver recuperada, mas nós sabemos que recuperada não é restaurada. Aquele espaço foi destruído para sempre, uma formação de bilhões de anos. Eu vou passar agora, gente, talvez, uma das falas mais esperadas dessa audiência, que é o Flávio Lúcio Braga, Cerezo, analista ambiental do Instituto Chico Mendes. Instituto Chico Mendes também, que pode dizer para nós sobre as possibilidades de nós construirmos esse parque. Bom dia a todos e todas da mesa, a todos que estão aqui resistindo até agora, como é resistência conservar. não vou me estender nos cumprimentos, porque a hora já está adiantada. Bom, parece que recaiu sobre mim aqui uma grande responsabilidade representar o Instituto Chico Mendes e ter aí uma fala tão esperada. Eu queria resgatar aqui, bom, primeiro, eu me ausentei alguns minutos aqui da mesa, fui solicitado para uma entrevista a respeito desse tema, acho que não era a melhor pessoa para fazer isso neste momento, mas, enfim. Uma pergunta me foi feita que eu acho importante esclarecer, a pergunta foi, bom, a ministra do meio ambiente já tem uma posição, é a favor ou contra a criação do Parque Nacional da Serra do Curral? Ora, o Instituto Chico Mendes é sempre a favor da criação de unidades de conservação federais, porque essa é a missão nossa. Óbvio que somos a favor. Agora, a pergunta que realmente cabe aqui, ela foi exposta aqui em inúmeras falas, o que vamos criar? O que estamos defendendo aqui para ser criado? Nesse sentido, eu queria resgatar algumas falas que eu acho que, alguns momentos aqui que eu acho que foram importantes para a gente pensar o que vai ser esse importante trabalho da autarquia federal que aqui eu represento, o Instituto Chico Mendes. Primeiro, o deputado Rogério Corrêa citou uma frase que eu acho que é emblemática. Ele falou que alguém citou que minerar a Serra do Curral é como minerar o pão de açúcar. Acho que isso é extremamente impactante, porque é como minerar aquilo que simboliza a nossa vida, a nossa história, o que somos nós, afinal de contas. Nós vamos deixar isso acontecer? Mas eu queria acrescentar uma coisa a isso que o deputado Rogério Corrêa colocou. Para mim, minerar a Serra do Curral é mais do que minerar o pão de açúcar, porque a Serra do Curral não é só lá aquele pico, aquele conjunto rochoso, mas nós vimos aqui, inclusive representada à mesa, comunidades que vivem ali. Nós vimos ser citado aqui, por exemplo, a comunidade quilombola. nós vimos ser citado aqui pelo companheiro Guto a questão de existirem áreas insubstituíveis do ponto de vista da conservação da fauna, da flora, dos ecossistemas. Então, não é só uma rocha nua, é uma rocha cheia de vida, vida humana e vida da natureza que nos cerca. Então, nós temos que pensar isso aí, se nós permitimos indefinidamente a mineração, áreas insubstituíveis serão perdidas. E, apesar de todo o discurso da ciência, na verdade, nós somos ainda muito pequenos no que se refere a substituir as vidas que perdemos, especialmente das espécies ameaçadas de extinção, das culturas humanas, das comunidades humanas que perdemos nesse processo. E aí o problema que se coloca aqui é o seguinte, de novo, lembrando uma fala, o Guto falou aqui, o desenho que está sendo colocado aqui é extremamente importante. E aí a deputada Duda Salaber nos colocou aqui o seguinte, que o deputado Reginaldo Lopes propôs a PL 1125, foi um desenho inicial, um desenho genérico, um desenho que ela chamou de simplista no sentido de ser assim simples, proposta inicial, a serra aperfeiçoada. E é exatamente disso que nós estamos falando, do momento, da necessidade dos estudos e dos debates com os vários atores para aperfeiçoar a proposta. E aí, nesse sentido, se falou aqui da mobilização popular. Eu tive a oportunidade de participar, enquanto analista ambiental do Instituto Chico Mendes, do processo de criação do Parque Nacional da Serra do Gandarela. conhecido nosso, próximo aqui, que também enfrentou as forças da mineração, porque lá nós temos várias mineradoras que atuam na serra. E o que nós percebemos foi o seguinte, é que, de um lado, nós tínhamos forças econômicas atuando, forças extremamente significativas, que pesaram naquilo que foi o desenho final de criação deste parque. De outro lado, nós tivemos também uma ampla mobilização popular, que defendeu ali vários aspectos da conservação que eram importantes. Conservação não só de fauna e flora, de espécies ameaçadas de extinção, de ecossistemas ameaçados ali, mas também de formas de vida humana ali, de comunidades, de pequenos produtores rurais, uma série de coisas ali que isso teve que entrar em discussão. e, neste sentido, essa mobilização popular tem um peso muito importante. Então, quando se diz que nós temos que montar um grupo de trabalho com representação de parlamentares, órgãos públicos, comunidades, organizações sociais, setores econômicos, municípios, Estado, governo federal, representado pelo ICMB, o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente e outros setores, isso é de extrema importância, porque isso vai definir o desenho que se quer para a conservação. Nós vimos aqui questionamentos à proposta da criação do Parque Metropolitano, que ele estaria protegendo insuficientemente. Esta mobilização é absolutamente necessária para que este outro desenho de proposta que se faz aqui da criação do Parque Nacional da Serra do Curral também não venha a ser insuficiente, porque esse é um risco. Não quer dizer que a proposta de um parque nacional vai ser suficiente. Não. É um conjunto de forças, é um conflito. Acho que, de um lado, precisamos da mineração para atender uma série de necessidades humanas. Sim, precisamos conservar também para atender uma série de outras necessidades humanas. e vimos no debate de hoje que a conservação perdeu espaço e que as outras atividades humanas ganharam muito espaço ao ponto de colocar em risco a vida humana, a vida em geral e o próprio planeta. Então, alguém falou em conciliação, que temos que pensar no que podemos conciliar neste processo com as atividades econômicas. Sim, temos que pensar, porque dependemos das atividades econômicas para a vida humana. Mas temos que pensar também que tem que existir um limite. É uma situação de conflito. A gente, para satisfazer necessidades humanas, constrói, mas também destrói muita coisa importante. E a gente destrói coisas extremamente importantes para satisfazer outras necessidades humanas. e é este conflito que nós estamos vivendo. E para este conflito tem que haver um limite. De um lado, os que defendem as atividades econômicas, a continuidade delas, dizem que não, o limite que se impõe é muito rígido, muito forte. Isso vai impedir as comunidades humanas de ter acesso a emprego e renda. O outro lado, da conservação, coloca não. Na verdade, o que nós estamos fazendo é colocar um limite absolutamente necessário neste momento, porque esta atividade econômica impõe perdas para a vida, perdas para o planeta, perdas para uma série de comunidades humanas cuja cultura, cuja forma de vida, isso tudo será perdido. E para outros recursos essenciais e importantes para a vida humana. Então, a mineração é sabidamente, como já foi colocado também na mesa, uma atividade que elimina nascentes e cursos d'água, elimina recursos hídricos, que são essenciais para a vida, não só humana, para a vida em geral. Então, tem que haver aí um limite também para a mineração, para a atividade econômica. E é essa discussão que nós vamos fazer a partir de agora, quando vamos iniciar os estudos para a criação do que se propõe o Parque Nacional da Serra do Curral. Esses estudos, eles obrigatoriamente passam, no caso da criação de unidades de conservação deste tipo, Parque Nacional e várias outras, pelas consultas públicas. Então, a preocupação que foi posta aqui na mesa de um parque ser criado sem haver consulta às comunidades, e isso é hoje, legalmente, inclusive, impossível. Essas consultas serão feitas. Agora, cabe a nós impor qualidade a essas consultas, fazer com que essas consultas públicas sejam realmente aprofundadas no sentido de ouvir essas comunidades, no sentido de ouvir os seus anseios e no sentido de aperfeiçoar essa proposta para a criação do Parque Nacional, para também atender aos interesses e anseios de inúmeras comunidades tradicionais que vivem aí na região, e atender aos anseios da sociedade em geral. Então, pode ser que, ao final, a gente chegue a um desenho diferente daquele que foi proposto inicialmente. Pode ser que a proposta de criação não passe só por um parque nacional, mas a deputada Duda falou que se propõe até a ampliação, excluir, por exemplo, as zonas urbanas, isso é impossível, hoje, pela legislação, você colocar uma zona urbana dentro de um parque nacional. Isso, obviamente, será excluído ao longo dos estudos, mas ela falou também em incluir outras áreas que foram tão de fora da proposta que são também importantes. Então, esta inclusão de outras áreas pode significar que nós proporemos, no futuro, a criação de mais de uma unidade, não só um parque, mas um parque associado a outras formas de conservação, a outras unidades de conservação, na forma de um mosaico que já se desenha. Nós já temos parques estaduais nessa região, temos parques municipais nessa região, temos APA, temos outras unidades que existem aí. Então, nós caminharemos no sentido de um mosaico, onde o processo colaborativo de conservação entre os órgãos de conservação federais, estaduais, estadual e municipais serão de extrema importância para que esse parque exista. quanto ao quilombo manso, eu queria também esclarecer que, de novo, o desenho que se faz agora no aperfeiçoamento é de extrema importância. Para garantir os interesses da comunidade, das comunidades, no processo de criação, este momento de desenho, onde nós vamos ter a oportunidade de refletir isso, para que, no decreto de criação de uma unidade, ou de um mosaico de unidades, isso esteja garantido, esteja, de fato, contemplando os interesses dessas comunidades. Bom, tem muita coisa a ser dita, mas eu queria só concluir com uma observação a respeito da velha história do emprego e renda, que é o que sempre se levanta em defesa das atividades econômicas contra a conservação. No Instituto Chico Mendes, eu tive a oportunidade de trabalhar no estado do Pará, logo que ingressei ainda no Ibama, quando não tinha a divisão Ibama e Semibio. No estado do Pará, eu chefiei uma reserva extrativista com uma comunidade de pescadores artesanais nessa reserva. E, no caso, a reserva extrativista permite, por exemplo, que comunidades tradicionais vivam dentro da reserva, inclusive. Então, temos categorias que permitem esse tipo de coisa também. Na época, propôs-se a instalação de um porto, uma empresa propôs a instalação de um porto exatamente para escoar produtos da mineração dentro da unidade de conservação, que é a unidade costeiro marinho, a reserva de manguezal, com pescadores, artesanais, e lá você tem a boca do rio Curuçá de frente para o mar. Ali, exatamente nesse ponto, onde tem lá, tem lá até hoje, três ilhas pertencentes à reserva, se propôs a criação de um porto de transbordo de produtos da mineração por uma empresa, não vou dizer o nome, uma empresa X, não importa aí no momento. Na época, o primeiro discurso que se propôs para as comunidades, para a prefeitura do município de Curuçá, para o governo do estado do Pará, a primeira questão que foi posta pela empresa que defendia o projeto de criação deste porto, que traria uma série de impactos, inclusive impedindo, boa parte da pesca artesanal na região seria impedida porque era um porto proposto para navios de grande calado, e isso impede pequenos barcos artesanais circular por ali. Nós tivemos isso posto. Bom, mas é um empreendimento que vai gerar movimentação econômica e muito emprego, muita renda na região. Bom, eu perguntei, bom, quantos empregos, primeira pergunta, então, quantos empregos diretos este porto vai gerar aqui para o município? Bom, nós geraremos na atividade de implantação desse porto um número um pouco maior de empregos, mas, ao final, nós teremos seguramente 86 empregos diretos gerados pela instalação do porto aqui no município de Coruçá. 86 empregos diretos. E quantos empregos diretos para as comunidades locais? Bom, aí temos uma parcela desses empregos que são empregos muito especializados de operação de equipamento tecnológico de porto, e nós não temos pessoas capacitadas no município para fazer isso, nós temos que trazer esses técnicos de fora. O que nós podemos garantir é que desses 86 empregos diretos, cerca de 60% dos empregos serão para as comunidades locais. Bom, então, uma parte desses empregos aí é atividade de limpeza, manutenção, enfim, é isso. Bom, eu coloquei para eles o seguinte, de outro lado, nós temos hoje aqui uma reserva extrativista com pescadores artesanais e suas famílias que vivem diretamente da atividade pesca. quantos empregos diretos gera esta reserva extrativista para nós compararmos com o que vocês estão oferecendo? Bom, a reserva extrativista na época tinha 2 mil pescadores artesanais cadastrados que desenvolviam as suas atividades de pesca lá, a média, digamos, uma média por família de 4, 5 pessoas por família, no caso do Pará, a família é um pouco maior, especialmente na zona rural, são 2 mil empregos diretos que mantêm cerca de 10 mil pessoas na região. Aí você coloca um porto, gera 86 empregos diretos, 60% disso para essa comunidade, gera bastante movimentação econômica, mas aí fica a pergunta final. Quem é que vai se beneficiar disso? é essa, acho, uma boa pergunta a ser posta para responder durante o processo de criação do Parque Nacional da Serra do Curral, que, repito, a ministra não se declarou, e quem sou eu para falar em nome da ministra? Defendemos a proposta de criação, é claro, só vai se manifestar quando tiver a proposta final, nós ainda vamos fazer estudos, nós ainda vamos fazer consultas às comunidades, às prefeituras, enfim, a opinião pública em geral, mas o Instituto Chico Mendes sempre defende a criação de unidades de conservação federais, então estaremos participando diretamente aqui, já fomos chamados para isso, e é nossa missão responder, sim, a este chamado, estaremos participando no sentido de desenvolver junto com a sociedade a melhor proposta para o que se quer preservar. E, com relação à forma como nós vamos fazer isso, para concluir, a proposta do grupo de trabalho envolvendo ampla participação é de extrema importância, porque, se for restringido apenas ao grupo técnico do Instituto Chico Mendes, o desenvolvimento dos estudos e da proposta de criação, certamente este grupo sofrerá pressões deste conflito que eu citei, de um lado, pressões do interesse econômico, de outro lado, pressões da mobilização social pela conservação. Agora, uma coisa é um corpo técnico de um órgão público sofrer esta pressão sozinho, e outra coisa é um corpo técnico de um instituto cuja missão é criar e conservar a natureza, fazer isso junto com a sociedade, junto com aqueles que defendem a proposta de criação. Então, acho de extrema importância a criação deste grupo de trabalho mais amplo para somar ao corpo técnico do Instituto Chico Mendes na fase de desenvolvimento dos estudos técnicos e consultas públicas para que a gente chegue a uma proposta que realmente atenda aos anseios, se não de toda a sociedade, pelo menos da parcela da sociedade que defende a vida. É isso. Maravilha. Obrigada, Flávio, pela importante fala e disposição. Agora vamos, o quanto antes, constituir esse grupo para avançar nos trabalhos. Você está inscrito, não é, Bené? É porque as perguntas têm que ser feitas no microfone para poder ser registradas, e você já está o próximo inscrito depois da Janine. Pode ser? Está certo. Então, agora com a palavra, a Janine Renate Souza, mobilizadora do Manuel Zão, representando o movimento, mexeu com a Serra do Curral, mexeu comigo. Primeiro, cumprimentar a todos vocês, dizer que foi uma discussão rica do ponto de vista de resguardar a Serra do Curral, mas a gente continua ainda com muita insegurança na mesa. E aí eu vou trazer algumas questões aqui, que eu acho que elas precisam ser levadas em consideração, para que a gente complemente esse debate e parta para essa fase que é a composição do Conselho e de toda essa disputa que vai gerar essa intenção. A primeira questão que eu acho que a gente tem que levar em consideração são os conceitos que a gente tem já na técnica, tanto de preservação quanto de conservação. Eu vejo pouquíssimas pessoas explorarem isso quando o debate é posto, e a gente precisa dizer que quem vem da técnica sabe muito bem disso, e aí, para que todos saibam, quando a gente está dizendo de preservar, a gente realmente coloca limites, quando a gente está dizendo de conservar, a gente não coloca limites. Simplesmente é essa a diferença. E aí eu já entro na segunda questão que eu acho que é extremamente problemática também e que é um vácuo na discussão, que isso sempre fica muito aquém mesmo do que o debate precisa, que são as próprias unidades de conservação. Você tem uma gama, uma infinidade de possibilidades de unidade de conservação e nem todas elas são os modelos que a gente quer, independente delas estarem ditas no SNUC, que é a nossa lei que diz sobre parques, ou não. E que a gente precisa ter avanços nessa discussão, porque, se a gente também não tiver avanço nessa discussão, a gente provavelmente vai criar alguma coisa que não é ideal ou não é o melhor. Você deu o exemplo, o representante desse MBIO aqui, eu acho que foi resbio que tem a ver com a exploração de minério de ferro no Pará, que é a maior exploração de ferro do Brasil, e que, por mais que tenha alcançado algum avanço do ponto de vista de manejo, ainda é muito ruim, você sabe disso. Não foi péssimo, na verdade. Eu não queria dizer, porque eu não queria ser indelicada com você, mas não é um modelo bom de parque, se a gente estiver falando de preservação. Se a gente estiver falando de conservação, não. É uma vitória para o campo conservador da área ambiental técnica, biologia, geografia, geologia, esses técnicos. Então, essa é a segunda questão que eu queria deixar aqui. Eu não consigo hoje ver, por exemplo, no próprio SNUC, algum modelo de gestão que dê conta de preservar a Serra do Curral no tamanho do perímetro que eles proporam aqui. Simples. Essa é a crítica. Não existe. Se a gente for falar, então, do cenário atual, do que a gente tem de parque, é o contrário. A gente tem um monte de unidade de conservação que está sendo posta para a privatização, e a privatização é o sucateio, tanto federal quanto estadual. E foi citado aqui também um outro parque que está passando por esse processo, que é, por exemplo, o do Cipó. Ele está na lista para ser privatizado. Então, pouco adianta. E ele também não consegue fazer uma defesa efetiva quando a gente está falando de mineração, por exemplo, porque, graças ao desmonte que a gente teve na legislação ambiental do Estado, hoje, mineração de pedra entra em uma classificação abaixo de três e não passa pelo licenciamento convencional. É licenciado dentro da própria Secretaria de Meio Ambiente. Então, veja bem, não temos garantias quando o cenário é parque. Pior ainda, quando você entra na questão plano de manejo. Quando você pensa nos planos de manejo, o que a gente teve foi pouquíssimo avanço do ponto de vista de manejo por dificuldades que acontecem mesmo. Então, por exemplo, você tem áreas, e aí vou falar da Serra do Curral e de diversas outras áreas que têm, biomas que não são possíveis de recuperação. Isso porque a gente não tem, tecnicamente falando, ninguém que comprove a ressurreição desses biomas. E aí, nesse caso, a gente tem, por exemplo, o cerrado. A gente nunca teve nenhum técnico que conseguiu comprovar que recuperou o cerrado, que existe um modelo, ao contrário, por exemplo, de Mata Atlântica, que é recentemente, sei lá, uma década, a gente já tem pelo menos um modelo que garante que em 12, 15 anos a gente vai ter a sucessão ecológica, que é o grau de recuperação que a gente precisa atingir naquele bioma para garantir que ele está sozinho vivendo, que não precisa mais de ninguém intervir para ele estar pleno. No cerrado não existe isso, até porque os ciclos dessas plantas são muito maiores do que 15, 20 anos, e ninguém nunca provou. Quando a gente entra para campos ferruginosos, fica mais triste ainda. Para vocês terem uma ideia, as mudas que são resgatadas, se vocês estudarem as áreas que são postas para mineração, então você tem o resgate da fauna, da flora, do que você é obrigado no licenciamento a fazer. E o índice de sobrevivência é baixíssimo, é baixíssimo, é sempre abaixo de 10%. Então também a gente tem essa questão para falar de interferir nesses biomas. A outra coisa que também tem muito, não só na legislação do SNUC, mas na legislação de manejo ambiental, que é a previsão de vários usos e de a garantia da previsão de vários usos. E isso é também um pouco uma pegadinha. Não tem, na verdade, quando isso é posto na balança, favorecido à preservação. Isso tem sempre favorecido a quem quer usar indevidamente. E essa é uma gestão, é uma coisa prevista na nossa legislação, não só para os parques, mas também para o uso da água, que aí nós vamos chegar nos rios, nos córregos e etc. Então, a gente também tem que fazer esse debate, porque sem fazer ele não tem jeito. O perímetro marcado, por exemplo, ele deixa ali desenhado todas as minerações existentes. e talvez, por exemplo, manter elas leve a gente para um caminho de conservação. E, dentro desse caminho de conservação, a gente perca o objetivo de preservar. É o mais natural. É o que mais acontece. É o que mais acontece. Até porque a linha de transbordo, a rua, a avenida, a estradão, qualquer coisa que você usa para escoar essas atividades são consideradas adas, adas diretamente atingidas. E elas criam interrupção dentro da própria área preservada. Então, quando você vê ali naquele mosaico, isso fica muito claro que vai ser muito difícil a conciliação. Uma outra questão também que me preocupa é a gente não ter um memorial escritivo da área. Eu sei que isso vai depender de estudo e etc., mas aquele blocão também grandão, ele também não me diz muito de garantia de área preservada. Mas entendo que vai vir num próximo momento, mas a gente tem muita preocupação com isso, com a descrição mesmo do que vai ser tombado ou não. Para dizer também da estrutura, que acredito que, naquele caso ali da Serra do Corral, a gente ia precisar de ter uma força-tarefa que fosse perene, contínua, que preservasse a área. E essa articulação, na fala do Guto, a gente viu, são muitas parques de muitas instâncias e que isso quer dizer que são de gestões diferentes. Então, você vai ter Fundação de Parques, que cuida do que é municipal, Ivan está aqui, a gente vai ter o IEF, que é o que cuida do estadual, a gente vai ter o ICMB, que é o que cuida do federal, você vai ter algumas RPPNs, que o que cuida é o poder privado. E, assim, isso tudo, tudo o que a gente tem de gestão, que a gente depende de que essa articulação aconteça, não acontece. Então, vou deixar aqui um salve aos meus companheiros de brigada. Eu sou brigadista voluntária, atuei também no incêndio que o Guto citou na Serra do Corral e tenho atuado em várias áreas do Estado. E, por exemplo, é um tema que depende, demanda essa interação de todas essas instituições. Isso não tem acontecido, isso não acontece. É sempre muito ruim. Quando a gente tem gestores como o Ivan, como o Guto, isso fica um pouco melhor, porque se admite, na hora da ação, uma maleabilidade e uma busca também por essas outras instituições, que não é comum. Infelizmente, a gente não tem de vocação dessas instituições um diálogo aberto. E aí queria citar aqui que houve, há uns quatro anos atrás, um estudo para mosaicos. Acho que o Guto participou pela fundação e envolveu. Fundação, Ibama, ICMBio. Acho muito importante que esses estudos sejam revistos ou que as pessoas que atuaram nesse estudo também venham para trazer esse conhecimento para a gente não ficar também refazendo as coisas. não é, Guto? Pois é, está vendo aí? Talvez seja uma solução para essa conectividade ou esse desenho final de proposta, enfim. Ainda bem que você está também, não é, Guto, ainda? E pode ajudar a trazer. Não, claro que não, mas tem que chamar todo mundo. Quando o assunto é duro, você chama todo mundo. A outra coisa são os conselhos. Eu sou conselheira de um parque, não me apresentei, talvez, direito, acabei de perceber isso, mas, assim, sou aprendiz da Serra do Curral, sou da comunidade diretamente impactada e sou brigadista e conselheira de algumas unidades de conservação, incluindo o Parque Estadual da Mata do Baleia. E lá a gente tem questões terríveis do ponto de vista de gestão. É um parque que não tem estrutura mínima, não tem uma casa do IEF, não tem uma portaria, não tem um ponto de acesso que a pessoa que vai ao Parque do Baleia pode perguntar ao IEF o que eu faço, qual é o caminho, qual é a trilha. Não, não existe, não existe nem isso. E piora muito quando a gente tenta fazer uma gestão, de fato, como conselheira. E eu tenho enfrentado nos últimos, pelo menos, dois anos dentro do conselho, porque, além de comunidade, eu também sou conselheira. isso me dá um poder, mas me dá muito mais um dever. Então, eu tenho dificuldade, para vocês terem ideia, de acessar documentos que são públicos, que qualquer um de nós deveria estar acessando, mas, mesmo quando eu peço como conselheira, eu não consigo acesso. E eles são documentos importantes, como, por exemplo, uma resposta do que está acontecendo com o plano de manejo da mata do Baleia. E aí, por fora, o que a gente tem de informação é que isso agora é um assunto do governador, e isso causa-nos muito medo, porque ele não é uma pessoa predisposta nem para a conservação, nem para a preservação. Ele não sabia nem aonde era a mata do Baleia há pouco tempo atrás, porque ele disse em entrevista que não era a Serra do Curral. Então, enfim, a gente vai ter também essa dificuldade que é lidar com as instituições que estão postas ali, que sempre se esquivam de fazer essa gestão ou não dão conta. Você teve também o relato de uma cota cássica que eu vou, de novo, reinterar. E aí, um problema que a gente tem com gestão. E aí, só para colocar esse uso, que é super saudável, salutar, mas a gente não tem, por exemplo, um diálogo que permita, de fato, exercer uma gestão que englobe essas pessoas, porque elas não estão tão organizadas como no caso que você deu, do resbio lá do Pará. Aqui, a gente ainda está muito desorganizado do ponto de vista social. A gente está mapeado pelas mineradoras. Isso a gente está, porque diversas delas tiveram que fazer EIAs, estudos de impacto ambiental, e mapearam as pessoas. Inclusive, a primeira comunidade a se rebelar brutalmente contra a mineração, as duas primeiras, Paciência, que é um bairro em Sabará, e Itacoariu, que é um bairro em Belo Horizonte. Elas todas estão mapeadas e hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de mobilizar essas pessoas para virem aqui, porque elas são ameaçadas constantemente. E aí me coloco também nesse lugar. Eu, como comunidade, sou também ameaçada diversas vezes, desrespeitada, deslegitimada, caluniada por essa fragilidade mesmo que se encontra a comunidade que aqui está. E a própria fragmentação também, que tem muito a ver com a cidade, a capital. E a gente não está falando de qualquer planejamento ou de qualquer empreendimento de urbanização. A gente está falando de um planejamento de urbanização da capital do Estado. E um Estado que nunca priorizou, de fato, as pessoas. Eu sou a quarta geração na Zona Leste e eu não conseguia ainda comprar a casa própria. Quando eu nasci, eu fui morar na casa da minha avó. Então, essas são as condições. A comunidade do Manso simplesmente perdeu a casa que tinha. E hoje mora lá uma outra pessoa que foi colocada nesse contexto e não tem nem caminho possível para que se discuta e que se desfaça isso. E eu não estou falando que isso aconteceu em 1750. Isso aconteceu há menos de 20 anos atrás. Então, também tem uma desestrutura na comunidade que é posta por todos esses conflitos, sejam das pessoas que se dizem bem-intencionadas ou seja das pessoas que ditamente são mal-intencionadas. Então, a gente também não tem esse nível. E eu acredito que há de ser necessário para a gente falar de qualquer outra unidade de conservação que vai vir ali. a outra coisa é das consultas que também me preocupa muito porque a gente tem um modelo eu vou pegar ele como exemplo cabal para terminar a minha fala que foi a criação do Parque Gandarela Nacional também em CMBio também veio através de decreto federal tinha também proposta de lei ouviu a comunidade tem uma parte inclusive que foi colocada como reserva extrativista mas deixou de fora a parte mais importante de preservação. Então, também não nos... Não estava fora na proposta. Não, não estava. É no lobby mesmo. É na hora da disputa que a coisa toda se desfaz. A gente teve aqui na Assembleia um processo que foi aprovar a Lei Mar de Lama Nunca Mais que eu participei ativamente e que criou um conselho que tinha todas as forças da sociedade. Então, tinha nós, comunidade, tinha o Poder Judiciário através do Ministério Público e quem mais estivesse ali a fim de participar foi mais o Ministério Público, a própria Assembleia Legislativa e todos os outros entes que tinham alguma coisa afeta. A gente tem um técnico aqui atrás que é o Baeta que participou, ele foi um técnico aqui da casa e ele sabe muito bem que... E eu sei também e todo mundo que participou do processo que, apesar de todo o percalço, ele foi um modelo vencedor, ele foi um modelo louvável, que a gente teve ali vitórias importantes, a gente não tem culpa da lei ser aplicada, dela não ser efetiva. Mas a lei, para o que a gente tinha antes, para a disputa que foi, até o tempo que foi um dia antes, eles estavam aqui ainda apresentando relatórios, a Semade mandando relatório contra um projeto de lei que teve a participação de todo mundo da sociedade. Então, trazer esse modelo também para talvez, quem sabe, a gente fazer uma reprise disso e trazer todas as forças e crie uma mesa e que essas outras forças que querem a destruição da Serra do Curral não tenham a desculpa, que é o que elas sempre arrumam no final, como é o caso do tombamento da Serra do Curral, que voltou para a disputa judicial exatamente porque os municípios de Sabará, Nova Lima, a empresa, todo mundo pediu para ser reouvido. Então, pense bem, você pensa em um rito legal que é primeiro que você tem que pedir autórgica, depois tem que pedir autorização e depois eu vou ouvir comunidade. Não, agora eu vou falar com todos os setores. Aí agora vai para a licença, agora vai para o conselho. Aí, lá quando já está no conselho, o cara que participou, ou a instituição, ou o município que participou do processo aqui, fala assim, não, eu quero rever, eu quero que vocês revejam isso. E aí o Estado vai e permite de novo, que é o que aconteceu. E o pior que dessa vez foi com a ajuda do judiciário. Isso hoje tramita no TJMG as partes envolvidas. Só tem uma das partes que não está mais lá, que era a Prefeitura de Belo Horizonte, que se posicionava contrária à instalação da empresa. A própria empresa está assentada hoje, não tem ninguém da comunidade. Nós, como Instituto Guaicoí, tentamos ser amigos curi nesse processo, eles não deixaram a gente participar. A Federação Quilombola está tentando ser amigos curi no processo, também não consegue. Então, assim, e eu estou trazendo todas essas questões aqui porque a gente não quer que isso aconteça. Esses são os nossos receios. E isso está na nossa história. A gente tem um monte de exemplos, um monte de modelos. Então, assim, de que também as pessoas que atuaram sempre nessa luta, que tenha um desequilíbrio, porque vai ter que ter um desequilíbrio, porque sempre tem um desequilíbrio. A gente não chegou ainda no que é posto como justiça. A gente não tem um cenário justo. O cenário justo era ninguém faz mais nada. Eu lhe trouxe aqui a questão. Nós temos um problema climático de manter as pessoas que aqui já estão muito grande. Isso devia ser o que promove o desequilíbrio nesse debate, mas não vai ser, infelizmente. Então, a gente vai ter que, infelizmente, promover algum desequilíbrio, mas para equalizar as forças que disputam a Serra do Curral. É isso. Obrigada, Janine. Bom, pessoal, nós temos aqui algumas pessoas inscritas. Eu vou pedir para a gente ter inscrições de dois a três minutos. Vocês conseguem conferir ali, no medidor também, o tempo. E a Amanda está com algumas plaquinhas também para a gente poder ter esse momento final e conseguir encerrar essa audiência antes das duas da tarde. Vamos nessa? Então, o Bené, que é Benedito Rocha, ex-servidor da Copasa, morador de Raposos, integra a campanha Tire o Pé da Minha Serra. É o Bené, ele, não é? Sim. Ou a Amanda? Amanda. Gente, depois do Bené, o Renato Matarelli. Amanda. Boa tarde. Está ouvindo bem? Primeiramente, eu vou protestar aqui contra dois a três minutos, em três horas que estou sentado aí. Então, realmente, não pode se expandir muito. Infelizmente, tem pessoas mais importantes aqui do que eu, do que nós que viemos aí. Desculpem. Mas também não é um protesto que eu vou vingar e me prolongar mais. Ok? Olha, eu sou o Benedito, sou ex-funcionário da Copasa, sou de Raposos, vou falar mais rápido. Então, contra o Ibama, com relação ao Ibama, eu ajudei na marcação do Parque da Gandarela. Eu sei que esse parque vai estender o estudo, mas tem muita coisa para ser revista, igual a Simone falou, igual sobre a expansão lá em Casa Branca. E em Raposos também, parece que a linha corta dentro da área urbana. Isso vai ser impossível, porque em Gandarela, nós tivemos muito problema com a área rural em Raposos. resistência de área rural, que é uma área que não é viável, não é aproveitada, e tivemos resistência. Então, se você entrar na área urbana de Raposos, mais ou menos 10% pela linha que eu vi. Só assim, mas isso vai continuar, nós vamos ter um trabalho muito longo para essa demarcação. O ICMB, os técnicos vão ter esse trabalho. Nós estamos aí para ajudar, se fosse possível. Outra coisa, então, realmente, eu acho que o parque está muito expansivo. quanto mais está expandindo, o Felipe está lá no WhatsApp, Brumadinho, Casa Branca, isso dificulta um pouquinho a maior importância para mim do parque. Eu vou bater na tecla, voltar aqui, não conseguimos fotos, eu tenho fotos, eu tenho banner, não consegui fotos, agora, inclusive, para novos participantes, como a IBAMA, do ponto principal, da obrigação, que nosso superintendente de Bama falou, o Parque Nacional da Serra da Gandara é uma obrigação, não é mais idealismo, mas ambientalismo, se pensar principalmente na água. O Parque da Gandara, a Serra do Curral, fornece a água para a reposição dos 8 mil litros que a Copasa tira lá no parque, não conseguiu a foto, não, lá no parque, eu trouxe até um diagrama aqui, para terem uma ideia, a Copasa tira aqui 8 mil litros de água por segundo, chegando a 9, quando em agosto chega a 10. Então, ela suga toda essa água do Rio das Velhas e chegando, eu vou desobedecer, eu fiquei 3 horas aqui, não é? Então, o seguinte, com todo respeito, a água, o Rio das Velhas, acho que é a primeira vez que eu mostro isso, faltam as fotos para o CMB, a Copasa retira aqui 8 a 9 mil litros, junta com Serra Azul, com Rui Mansa e vai quase a 2 mil litros de esgoto que joga no Rio das Velhas. Ah, mas tem duas etes. Não se vê falar ete, quando se fala em ete, não se vê falar em corpo receptor. Não adianta ter duas etes que tratam pouca água aqui, mas não tem corpo receptor. No Rio das Velhas não é corpo receptor. O volume não consegue diluir os efluentes dessas duas etes. Isso aqui, o Parque Nacional da Serra do Curral, ele expande o seu auxílio até lá em Vazeta Palma, Pirapora, porque o efluente que sai das duas etes e não tem água no Rio das Velhas para diluir esse efluente, vai lançar no Rio substâncias, como, por exemplo, substâncias inorgânicas, como o fósforo, que vai propiciar a proliferação de algas lá em Barra do Guaicuí, onde para o abastecimento no mês de agosto, no mês de setembro, por causa de algas tóxicas, que são produzidas pela ete. Porque não adianta falar em ete se não tem corpo receptor. Então, a responsabilidade do Serra do Curral, do Parque Nacional do Curral, concentrando ali na Serra do Curral, é justamente com a água. Antes aqui, que você tem o Calangos, você tem o Córrego da Fazenda, que vão ser destruídos com a mineradora. Os dois córregos principais que nós temos, do lado da Serra, a Duda teve presente lá, que é o Cubangos, e da Fazenda, é a área de escape da barragem, da extramisa. Então, nós temos que ter água. E, do outro lado também, com as cavas, nós vamos perder os córregos que vão abastecer o Córrego Arruda e vai abastecer a ete. Então, é isso. Antes, nós temos a questão aqui de diluição antes da mineira, antes da ete, que é para formar um corpo receptor, e depois nós temos um rio morto. vai lá em Santa Luzia hoje, a partir de hoje, abril, agosto e setembro, tem moradores que saem da beira do rio. E cadê a estação de tratamento? Existe para parte do esgoto, mas não existe efluente. Então, outra coisa, que não saiu na foto aqui, nós temos debaixo da serra, debaixo da cava, a Duda foi com a gente, o Felipe foi uma adutora de dois metros e dez, onde passa oito mil litros de água e será abalada pela mineração. Então, é mais ou menos isso, vamos concentrar o Parque Nacional no centro, na água, ali da Serra do Curral, daquela região. É mais ou menos isso que eu tinha que falar, eu agradeço, e desculpe a minha revolta pelo tempo que eu fiquei, os minutos que me deram. Tchau, obrigado. Obrigada, Bené, sua contribuição sobre a questão da água é superimportante. Quero explicar, gente, que a gente teve uma lista de convidados extensa aprovada anteriormente. Isso não significa ninguém ser mais importante ou menos importante. Em outros momentos, outras pessoas estavam sentadas na mesa, mas o importante é que a gente consiga escutar a todos. Então, o tempo de dois a três minutos foi sugerido. Obviamente que eu não vou silenciar nem cortar o microfone de ninguém aqui. vou passar agora para o Renato Matarelli e depois para o Felipe Gomes. Boa tarde a todos e todas. Cumprimento a mesa aqui na pessoa da Bela. e vou ser rápido e rasteiro, viu, gente? Queria parabenizar pelos depoimentos, as propostas e me apresentar. Eu sou de Sabará, estou aqui representando o movimento Eu Rejeito Barragens. Foi um movimento criado quando o projeto da Tamisa, na sua primeira versão, foi apresentado. Era uma cava maior do que a de águas claras que estava previsto. E, por mobilização da comunidade, da sociedade, dos movimentos, nós conseguimos reverter essa mudança do projeto para uma dimensão menor, mas não monstruosa como se apresenta. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que nós apoiamos a criação do Parque Metropolitano. Sabará faz parte da Serra do Curral, como também a Serra da Piedade faz parte, é uma grande cordilheira, e a Serra do Curral é a culminância, quase a culminância. Então, nós apoiamos a criação do Parque Nacional, e queremos diferenciar da criação de parque metropolitano. Essa proposta que foi colocada aqui pelo representante do Estado, segundo ele, discutida em Sabará, eu nunca ouvi falar. Me desculpe, mas essa discussão está sendo entre grupos muito fechados em Sabará. Nós estamos participando dessa luta há muito tempo e nunca fomos convidados. e estamos sempre, sempre na resistência, principalmente contra as mineradoras, que são mais de seis. Eu citaria aqui a empresa mais antiga do Brasil, que é a Anglo Gold de Achant, que está lá no território de Sabará, não trouxe benefício nenhum para a nossa cidade. E uma estratégia que eu queria colocar aqui, que está sendo usada pelas mineradoras, muito interessante, que é o perigo dos parques metropolitanos, os parques metropolitanos. está sendo criado lá em Sabará uma APA, pedra rachada, mas do lado dela, semana passada, foram apreendidos 20 caminhões e uma retroescavadeira. Ou seja, criam uma APA, mas fecham os olhos para o que está acontecendo ao lado. Alguém falou aqui da Serra do Cipó, foi a Janine. A Serra do Cipó, não sei se vocês estão sabendo, vai ser criado um monumento lá do Juquinha. Inclusive, a escultora está querendo meu apoio porque eles estão querendo assambarcar aquilo com propriedade deles. Ou seja, a Serra do Cipó vai fazer um memorial do Juquinha, mas, segundo informações que eu tenho, tem 300 pontos de mineração já mapeados naquele território. Então, eu gostaria que esse projeto nacional tivesse uma característica, como foi colocada pelo representante do ICMB, uma proposta de mosaico, da gente preocupar com a Serra da Piedade também. Alguém falou que era um absurdo minerar o Cristo Redentor, que minerar a Serra do Curral seria a mesma coisa que minerar o Cristo Redentor, mas nós estamos permitindo minerar a Serra da Piedade, que é um monumento estadual tombado. Verdade. Então, eu acho que nós temos que estar atentos para não ser... estarmos legitimando enclaves tão territórios autônomos e que deixa de ver o todo. Essa proposta do ICMB, eu achei muito interessante e da gente contemplar Serra da Piedade, a região do Taquaril, que emenda com Gandarela, enfim, tem uma grande região que é totalmente inviável para mineração, gente, tem lugar para minerar, tem mineral aí que não vai afetar, impactar a natureza e a vida humana e isso está sendo desconsiderado. Então, a minha proposta é essa, estamos apoiando, viu, Bela? E gostaria de finalizar fazendo um pedido, que nós estamos em uma luta lá em Sabará com várias mineradoras e tem uma que, para mim, é a mais escorregadia, chama Fleuris Global, essa mineradora é mineradora, mas não tem lávora lá, não, ela faz o processamento de minério que vem de outras regiões, que vem da Guti, que está fechado, que vem da Serra da Piedade, da AVG Mineração. Essa empresa, ela hoje, ela está impactando Sabará de uma maneira assim, monstruosa, com carretas de 60, 80 toneladas, e nós temos uma ponte de acesso a esses caminhões que tem a capacidade de somente 20 toneladas numa placa que estava lá na ponte e que estava na estrada, colocada por quem? Pela prefeitura e DR. E nós fizemos essa denúncia, ponte que suporta 20 toneladas, você tem três caminhões quando tem congestionamento, três caminhões de 60 toneladas parado. Então, fizemos uma solicitação para o DR, para o Ministério Público local e para a prefeitura, isso há quase um ano, não tivemos resposta de nenhum desses órgãos, apesar da lei de acessar essa informação e de estar aí e não ser respeitada. A Beatriz Serqueira não está aqui no momento, mas ela fez um pedido, inclusive pessoal e também via assembleia, para que esses órgãos nos respondam. Mandei também para a Bela, mandei para a Duda e gostaria, gente, de ter o retorno disso, porque hoje é a única forma da gente impedir a mineração, o processamento da fléu é através das vias que eles usam. Essa ponte, por exemplo, que suporta 20 toneladas, está passando quase 200. Então, se isso for interditado, esse fluxo vai ser interrompido. E é isso, o recado é esse e parabéns para todos e estamos na luta. Está certo. Obrigada, Renato. Deixo aí a gente à disposição para fazer novos debates, quem sabe convocar uma nova audiência sobre esse tema também. Está certo? Então, agora, Felipe Gomes. Olá, pessoal. Muito boa tarde a todas, a todos. Cumprimento as autoridades da mesa em nome da deputada Bela Gonçalves. Vou procurar ser bem breve. Eu trabalho com a deputada federal Duda Salaberti, eu tive a oportunidade que estou ajudando a construir o relatório do projeto de lei. Eu queria frisar aqui que aquele retângulo, aquele trapézio que vocês viram, aquilo é o perímetro proposto no projeto de lei apresentado pelo deputado federal Oswaldo Lopes. Reginaldo Lopes, desculpe. E o que a gente fez para começar a tentar entender o que seria possível de fazer de perímetro efetivo de um parque ali dentro, que é o proposto pelo deputado, foi fazer um uso e ocupação do solo, olhando através de levantamentos de dados secundários, para a gente conseguir começar a desenhar e ter um ponto de partida para que o ICMBio, dentro dos estudos, faça esse aprofundamento. A intenção do relatório que está sendo construído pela deputada é justamente ter um pontapé inicial para que o ICMBio tenha um caminho para trilhar. E, quando a gente fala de aumentar, é porque é o seguinte, você tem dois marcos geográficos muito interessantes que podem delimitar as bordas desse parque, que seria justamente o Rio das Velhas ali em Sabará até o Rio Paraopebas em Brumadinho. E por que estender para Brumadinho? A maior parte das cangas que temos mapeadas estão ali, perto de Jangada, Itaminas, que estão altamente impactadas pela mineração que ele está instalando. E, dentro daqueles perímetros milenários que foram ali desenhados, não necessariamente estarão fora do parque. Ali você tem minerações piratas que deixaram um ônus gigantesco, que têm que ser penalizadas e têm que ter também essas terras revertidas para o Estado, já que não estão cumprindo com o seu papel. E aí, aproveitando nisso, aproveito que o Diogo Franco está aqui, Diogo, e gostaria de sugerir à Bela, que faça um encaminhamento ao Diogo, que apresente um relatório atualizado de todas as multas na área do perímetro proposto, multas de mineração, e como está a situação dessas mineradoras, inclusive as piratas e as não piratas. Nós temos a Fleus Global Mineração, que opera sem licença ambiental, graças a um TAC muito frágil, eu ia falar outra palavra, mas, em respeito, não vou falar, que está lá operando e agora está com uma decisão judicial, o TAC, esse que depois, inclusive, foi suspenso pelo próprio servidor. E temos a GUT, que o Breno foi embora, mas foi ele que assinou um dos TACs da GUT. Então, seria muito interessante que a Semad apresentasse uma tabela atualizada de todas as multas que foram emitidas, quais estão pagas, quais não estão pagas, os valores de cada uma, bem como as fiscalizações realizadas, porque isso é fundamental até para se pensar uma estratégia, pensando, por exemplo, em Pabra, que é uma mineradora que operou de forma ilegal com a mesma estratégia Fajuta de TAC, está lá com um processo de licenciamento protocolado na Semad em discussão e vindo conversar com a Prefeitura e com tudo mais. Em relação ao grupo de trabalho que foi criado, qual foi a portaria que instituiu esse grupo de trabalho? Ou ele é um grupo de trabalho informal? Porque, se ele tem uma portaria que o instituiu, ele tem um plano de trabalho mínimo. Ele definiu quem são as pessoas. Se você falar, teve o deputado, teve o vereador e o deputado. Beleza. As pessoas que estão ali, tem algum conflito de interesse com esse parque? Com o perímetro, que, igual você bem trouxe, é o perímetro do tombamento estadual. Tem algum conflito de interesse? Mas é muito importante que quem são essas pessoas? Se teve um grupo de trabalho, qual é a portaria, validade dessa portaria, vigência dela, plano de trabalho. E é o que o Renato falou, a sociedade não está sabendo. Pelas pessoas que você se lembrou, não tem ninguém da sociedade civil. Quem da sociedade civil compõe este grupo de trabalho que está debatendo? Porque, senão, vai acontecer que nem na conciliação, onde não tem nenhuma pessoa da sociedade civil participando da conciliação. Inclusive, o Quilombo talvez devia mover uma ação questionando a questão da consulta livre e breve informada que vocês não estão sendo consultados no processo de tombamento. E, Marcota, eu gostaria de frisar aqui que na relatoria vai estar lá de forma explícita a necessidade de realizar a consulta livre e breve informada a todas as comunidades tradicionais, inclusive ao Quilombo Manso, assim como manda a normativa da OIT. Então, isso vai estar lá de forma muito explícita. O momento que está a relatoria, o seguinte, está na comissão, de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. É a primeira relatoria deste IPL. Então, está no momento inicial da relatoria, inclusive vai sair de forma explícita a indicação de que o ICMBio tem que apresentar os estudos, a consulta prévia e tal, que é quem tem a obrigação de fazê-lo. Então, é isso, pessoal. Obrigado. Valeu. Obrigada. Obrigada, Felipe. O Aloysio Prince escreveu a pergunta dele. Ele pergunta ao ICMBio, qual a estimativa de tempo para a realização dos estudos que embasarão o decreto de criação do Parque Nacional da Serra do Curral? Para responder? Pode. E, em seguida, vou chamar o Gustavo Gazinelli, já pode vir. Tentar ser rápido. Os estudos de criação, na verdade, este tempo, não existe um tempo definido. Vai depender do andamento da elaboração dos estudos e também das consultas públicas. Então, nós temos casos de criação de parques que demoraram anos, temos casos de unidade de conservação que demoraram anos, temos casos de unidade de conservação que demoraram meses. Aí depende muito da urgência da sociedade, das pressões envolvidas, ou seja, até que ponto vai se cobrar prioridade para que isso seja feito e quem vai cobrar. Vai depender da complexidade, vai depender dos recursos, porque os estudos envolvem trabalhos em censureamento remoto, mas envolvem trabalho de campo. Eu, por exemplo, no Gandarela, na criação do Gandarela, eu e nossa equipe, nós fizemos inúmeros trabalhos de campo visitando as áreas alvo de conservação as mais importantes para poder checar aquilo que se levantou em termos de censureamento remoto, nos estudos secundários, em campo, para, de fato, haver uma justificativa técnica que não pudesse ter questionamento. Vai depender dos conflitos que certamente ocorrerão no processo de criação das pressões. Então, por exemplo, no caso do Gandarela, só para a gente ter uma referência, nas consultas públicas, nós tivemos vários movimentos de oposição à criação do parque, tanto quanto movimentos de apoio. Um dos movimentos de oposição, por exemplo, na época, foi de inúmeros pequenos produtores rurais que se sentiram prejudicados pelo desenho inicial que havia sido proposto, porque isso obrigatoriamente retiraria as terras deles e, portanto, a atividade produtiva deles. Nós fizemos inúmeros trabalhos de reunir com esses vários pequenos produtores e redesenhamos a proposta num segundo momento, propondo, então, na época, a criação de um mosaico que seria o parque, porém com um desenho diferente daquele das consultas públicas e, embasados naquilo que se resultou das consultas públicas, uma reserva de desenvolvimento sustentável, ou seja, a proposta de criação de uma unidade virou duas. A reserva de desenvolvimento sustentável era para quê? Para garantir, ao mesmo tempo, a conservação e a... sem que isso prejudicasse os pequenos produtores. Com isso, nós conseguimos passar da oposição dos pequenos produtores no entorno do parque para o apoio à proposta de criação. Então, isso obrigou um redesenho. Então, isso é um processo relativamente complexo, vai depender realmente de se priorizar e se investir o mais rapidamente possível nesse processo para que ele aconteça a contento e nós chegamos a uma proposta que atenda aos anseios do conjunto da sociedade e nós possamos, então, oferecer isso à ministra e ao presidente da República, que é quem, no final das contas, assina o decreto de criação. Só uma observação que eu queria fazer, que se falou aqui a respeito da questão da preservação versus conservação, preservar, de fato, coloca limites, mas eu discordo que conservar não coloque limites nesse extremo, coloca, talvez, menos limites do que preservar. E aí, o grande problema está nas pressões da sociedade. Se nós tivermos pressão suficiente dos movimentos pela preservação, no caso do Parque Nacional da Serra do Corral, para superar, por exemplo, o outro lado dos interesses econômicos envolvidos, que certamente pressionarão para que este desenho não preserve aquilo que é de interesse da mineração, se a força desse movimento for maior do que os interesses econômicos, nós conseguiremos preservar. Agora, veja bem, se, em vários casos citados aqui, a conservação não foi suficiente para preservar o que sonhávamos, mas conservou-se muita coisa. Imagina sem isso acontecer. O Gandarela preservou tudo o que nós queríamos preservar? Não. Agora, e sem o Parque Nacional da Serra do Gandarela? O que nós teríamos hoje? Falou-se aqui, por exemplo, na cava de mineração, que se conseguiu reduzir a proposta inicial da cava de mineração da Tamiza. Na nossa experiência, reduz-se hoje e amanhã. Porque a cava atual, daqui a cinco anos, você pode propor uma segunda cava, depois uma terceira, uma quarta, pelo que eu sei, tem alguns projetos que você tem lá, Apolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, Apolo, o nome genérico. Você tem vários... Esse projeto pode crescer. Então, é melhor nós criarmos uma unidade antes que isso aconteça. Obrigada, Flávio. Acho que está explicado, não é, gente? Vai depender também do tamanho da nossa luta, e a nossa luta tem sido forte. Gustavo Gazinelli. Eu não vou... Não sei nada. Verdade. Estou aprendendo ainda. É o seguinte, eu queria fazer pequenas observações. Primeiro, a fala do Guto, com a qual eu discordo, viu, Guto? Especialmente, precisa ser o primeiro dia de superintendente do IBAMA, regional, de que o setor de mineração tem que ser parte da solução para a questão da preservação, me parece. Eu não posso concordar com isso, pela experiência que eu tenho, e que você também tem, Guto. você sabe o que aconteceu lá na região de Conceição do Mato Dentro. Aquilo ali nunca vai ser parte de solução de nada. Aqui na Serra do Gandarela, no Sinclinal Gandarela, a parte que o Flávio falou, que se queria fazer uma reserva de desenvolvimento sustentável para permitir o uso de comunidades que estão lá... O uso associado à conservação. Aquilo ali hoje foi inviabilizado. O Estado está licenciando várias pequenas minas lá, nessa região chamada Serra do Baú, e vai acabar. Essa Serra do Baú está acabando e vai acabar de acabar porque não foi preservada. A reserva de desenvolvimento sustentável passou. Eu concordo com você, Guto, como ex-diretor de Parques e Jardins de Belo Horizonte e do Parque das Mangabeiras, que eu sei que você tem um grande carinho por ele, que uma solução ali talvez teria que ter uma negociação com a Vale no que toca a mina de Águas Claras, ex-minas de Águas Claras. Mas é o único lugar onde talvez a Vale possa ajudar em alguma coisa. Em Minas Gerais talvez seja o único lugar, porque ali ela parou de minerar. E ninguém sabe se a Tamisa, por exemplo, é uma laranja ou uma futura aquisição da Vale para continuar minerando na Serra do Curral. Então, acho que a gente tem que... Agora, eu te peço, Guto, que transmita e eu proponho como requerimento, inclusive, para essa comissão, e o Felipe já sugeriu aqui, como indicação também da nossa deputada Duda, com a qual hoje eu estou trabalhando também, que a gente faça uma indicação para a diretoria, para a presidência do Ibama para desautorizar essa porcaria de parecer jurídico que foi feito lá, que detona a intervenção do Ibama na proteção da Mata Atlântica e que o Estado, de forma... Vou falar na frente dos companheiros que me conhecem, conhecem meu estilo e tudo mais, de forma covarde e, eu diria, canalha, que o Estado de Minas Gerais está passando por cima do Ibama, não está pedindo parecer técnico sobre Mata Atlântica, entendeu? Então, isso eu proponho, viu, Obel, que vocês, ao invés de fazer na audiência pública, que no final a gente está cansado, convoquem um seminário para tratar da questão da Mata Atlântica em Minas Gerais e bota todo mundo na mesa. Mineradora, não, mineradora, não, porque eles não têm palpite nenhum legítimo, não têm palpite nenhum legítimo para preservar a Mata Atlântica. É um bando de vagabundos, inclusive dirigidos por outro bando de vagabundos que está lá na FIENG, entendeu? Que só quer destruição. Isso aí nós não queremos, não queremos palpite deles, não, eles fazem o seminário lá que eles quiserem, vocês, como seminário da Assembleia, vocês são parlamentares, representam todo mundo, vocês podem até convidá-los, porque vocês não vão ter como não convidar, mas, botando ordem na bagunça, porque a gente já sabe que hoje o papel deles é vir para bagunçar e até pedir questão de ordem aqui como se fosse deputado. Agora, eu queria, por último, chamar a atenção do seguinte, a gente precisa entender o que está acontecendo em Minas Gerais, o IEFA, ele não está participando dessas decisões, gente, houve uma intervenção combinada do governador do Estado com o presidente do Tribunal de Justiça para tirar o IEFA da julgada. O IEFA tinha uma reunião do Conep com a proposta de tombamento, está lá o tombamento provisório na página do IEFA e houve uma intervenção e a Secretaria do Meio Ambiente fica julgando com o Estado, ela manda muito mais na política de preservação hoje, quando se trata de bens naturais, monumentos naturais, do que o próprio IEFA. Então, a gente precisa separar as coisas. O IEFA, pelo que eu sei, boa parte do pessoal da equipe técnica, apesar de eles estarem todos sem profissionais, sem arqueólogo, não sei se tem antropólogo, não sei se tem pessoas especialistas na parte de patrimônio natural, está totalmente destruído, essa é a política do novo, que não quer construir nada, só quer destruir. Então, a gente precisa separar. Eu queria fazer a defesa, eu acho que o IEFA, ele fez o dever de casa, aí veio o vagabundo do governador, o vagabundo, esse cara, foi lá, interviu no negócio, entrou com o parceiro dele lá no Tribunal de Justiça e botou o pé em cima da Serra do Curral e do tombamento da Serra do Curral. Então, por favor, chegue de audiência pública, vamos começar a fazer esse seminário para discutir as coisas com o tempo, com qualidade, com profundidade, porque só audiência pública a gente cansa no final. Obrigado. Gazinelli, só? Não, só um minutinho. Não, acho que a primeira coisa, gente, é que essa é a primeira audiência pública sobre a criação do Parque Nacional da Serra do Curral. É, e não exclui a outra. Então, o que eu disse é que essa é a primeira audiência pública em que a gente traz os atores desde a proposição da Parque Nacional da Serra do Curral. Penso que nós temos aqui requerimentos muito importantes que vão ser aprovados na próxima reunião. O principal deles é a construção do grupo de trabalho. Foi muito importante escutar todos os atores aqui para a construção desse grupo de trabalho. e todas as outras sugestões de seminários e atividades vão ser acolhidas. Nós vamos fazer a proposta do seminário sobre a Mata Atlântica, mas é claro que eles dependem, além de mim, como integrante da Comissão de Meio Ambiente, do presidente da Comissão de Meio Ambiente. Então, é importante ajudarem a cobrar também. Para um minuto, Guto? Só porque a gente precisa... É porque Gazinelli discordou de mim, então, acho legal... As discordâncias são sempre importantes. A gente pode ter várias discordâncias, mas aonde a gente quer chegar é o mesmo lugar. O ciclo da mineração tem vários estágios, desde o início até o descomissionamento. Eu me referi, por exemplo, vou pegar um caso emblemático, já levei aqui tanta gente lá para fazer uma visita técnica na Empabra. A gente tem aquele território desolado, destruído, degradado. Bom, eu não vejo nenhuma possibilidade da gente pegar aquele passivo para dentro do parque. Não, não tem como você chegar e falar assim, olha, agora isso aqui vai virar par. Não, mas a responsabilidade de restabelecer algum equilíbrio, alguma estrutura minimamente aceitável de recuperação ambiental ali, é da empresa. Então, ela é parte da solução. Ela é obrigada, por lei, a fazer a recuperação e restabelecer alguns processos ecológicos. E mesmo quando ela inicia o processo, ela tem áreas, existem condicionantes. Então, por exemplo, a Vale tem simplesmente a maior área de Mata Atlântica da região metropolitana de Belo Horizonte, que é o parque, que é o jambreiro. Então, não tem como as empresas estarem fora. Elas precisam ser parte. E eu, então, discordo, acho que é mais uma questão do que é a parte dessa solução. Obrigado. Obrigada, Guto. Passar agora, gente, para muito breve considerações da Juliana Miranda e depois do Sandoval de Souza. Oi, boa tarde. Vou prometer aqui falar a minha fala mais breve. Juliana Minardi, aqui, do Instituto Árvore, do Movimento SOS Mata do Jardim América, também ajudando os outros movimentos. Cumprimentar todos os companheiros dos movimentos ambientais que estão aqui na firmeza, ficando até depois do almoço, sem almoçar. Isso, sim, é uma resistência. A gente sabe que a gente não ganha para estar aqui, e a gente está aqui, diferentemente do que a gente tem visto nas outras audiências públicas que a gente tem participado, que a mineração coloca os próprios funcionários para poder ficar batendo palma, sem saber nem sequer do que eles estão batendo palma. Verdade. E cumprimentar aqui a mesa bela, junto com todos os deputados, deputadas que estavam aqui, vereadores. Parabenizar pela iniciativa. É importante demais que a gente, pelo menos, comece a fazer, independentemente do recorte que tenha sido feito. Já comece a dar esse start nesse trabalho, com muita agilidade, porque o que a gente está vendo aqui é uma corrida. Uma corrida de um lado para fazer de um jeito, outra corrida do outro lado para fazer de outro, porque a gente sabe que, se for para depender da consciência ambiental desse empreendedor, a gente nunca vai ter isso. Realmente, o interesse deles é só o lucro mesmo e problemas, porque, no final das contas, eles se mudam para Miami, se mudam para outros países e, tanto faz, o que vai ficar aqui para nós? Cumprimentar também aqui os meus amigos Pedro e Paulo, que a gente trabalhou no Ibama também, Flávio, eu trabalhei no Ibama um tempo, e lembrei da época que a gente trabalhou na expansão dos CETAS, do Centro de Triagem de Animais Silvestres, a gente conseguiu aumentar ali os CETAS, e também na comunicação, fazendo um grande trabalho de educação ambiental, deu para lembrar bastante dessa época. Meia solidariedade também a você, Pedro, que passou por esse movimento de nebuloso da política, em que, infelizmente, a gente assistiu a essa Serra do Curral sendo minerada de forma muito esquisita, pelo menos, haja vista de só olhar os processos que estão acontecendo pela Polícia Federal. E cumprimentar também, fiquei feliz, Guto, de estar aqui no seu primeiro dia de trabalho pelo Ibama, dar as boas-vindas. Sei que você é um excelente profissional, mais do que um profissional que fez um belo trabalho pela Fundação de Parques de Belo Horizonte, também pelas lutas ambientais que participou aí, e tem inspirado tanto a gente nos nossos movimentos hoje em dia, no nosso trabalho de preservação ambiental. E achei interessante essa fala também, que você tem esclarecido essa fala de falar que a mineração parte do processo. eu acho que ela tem que ser parte do processo, especialmente para consertar os erros que ela fez, e não para a gente ficar dando mais mineração. Porque o que a mineração já fez com Minas Gerais, lembrando de Brumadinho, de Mariana, das pessoas que morreram, dos rios que acabaram, das árvores e dos animais, lembrando disso tudo que aconteceu, a mineração já provou que ela não é capaz de ocupar esse lugar que a gente está dando para eles. Então, lembrando aqui a Beatriz e a Ana Paula que lembraram de tudo que a gente já presenciou, um verdadeiro show de horrores nas últimas audiências públicas que teve representantes de entidades e de empresas que colocam seus funcionários para ficar batendo palma sem saber de que estão falando, nem sabendo as consequências do que eles estavam apoiando. Então, lembrando desse show de horrores, para lembrar também, e você reconhece até, Guto, que você fala que a lei é extremamente bem feita. De fato, a lei é extremamente bem feita. Mas, de fato, a gente está conseguindo cumprir a lei? E é uma coisa que eu pergunto para a gente se questionar, e não só questionar com uma pergunta retórica para a gente ficar fazendo filosofia, mas para a gente pensar, de fato, que essa mineração, o que ela tem feito? Porque são áreas insubstituíveis. Acabou, acabou. A gente está vendo ali do alto pico do Belo Horizonte o que aconteceu e não é irreversível mesmo. morre e acabou. Acabam espécies, acabam pessoas, águas nossas estão indo embora. E, de fato, foi bem lembrado por alguns amigos aqui que falam que mineração não é atividade economicamente, socialmente, nem ambientalmente importante. Então, de fato, a gente não precisa ficar dando esse lugar para ele de participação. A gente tem que começar a olhar para certos processos, inclusive de licenciamento ambiental, colocando o nosso poder de polícia. Sabe esse agora do Ibama também? chamando o Ibama para essa responsabilidade? Lembrar do poder de polícia que tem o Ibama. A gente viu que, graças a Deus, com a retomada da política esse ano, a gente conseguiu retomar ali na Amazônia. Espero que isso aconteça aqui em Belo Horizonte, de fato. A gente viu que o processo das coisas que aconteceram com a polícia federal descobriu gente, teve gente que deixou a toalha molhada na cama. Então, se essas coisas estão acontecendo, a gente tem, então, que tomar o poder ambiental, retomar esse poder de fiscalização, inclusive, não só da educação ambiental, mas da poder de polícia desses órgãos ambientais tão importantes que a gente tem para a nossa defesa ambiental. Porque, se for depender da consciência ambiental dos empresários, a gente não vai ter. A gente tem que usar realmente o poder da lei e o poder da força legal. e, de fato, a área técnica precisa ser ouvida e não só a área técnica, mas o poder também da população, a população que participa, entender que a gente precisa fazer isso enquanto guardiões da natureza, o poder público, o poder desativo também, nesse poder de fiscalização, de fato, do que tem sido feito. A gente acompanha essas coisas acontecerem. Só para vocês terem um recorde de uma coisa que eu fiquei sabendo hoje na Mata do Jardim América, eram 465 árvores que estavam querendo cortar. Descobri hoje que agora aumentou mais 100. Então, ao invés de toda a mobilização que a gente fez, quase 50 mil pessoas abaixo-assinadas, mobilização, o tempo todo fazendo audiência pública, fazendo tudo, apesar disso, parece que aumentou o número de árvores que estão querendo cortar. Então, até pedi para você, Bela, também, todos os deputados, vereadores, para a gente continuar nessa luta, porque, pelo visto, o pessoal não tem ouvido muito, o povo não. E para a gente parar, então, com essa ideia só de PPP, Iniciativa Público-Privada. Não, é PPP, Iniciativa Público-Popular, que o povo comece a participar, de fato, das coisas, que tenham, de fato, o mesmo poder de participação e, de fato, poder preservar, isso que ainda resta, porque é o pouco que ainda resta que a gente está preservando aqui. Obrigada. Obrigada, Juliana. Agora, o Sandoval de Souza. E, por último, a Solange Rodrigues. Boa tarde a todos e todas. Deputada Bela, na sua pessoa, eu cumprimento a todos, presentes, a todos que estão assistindo a essa audiência. Eu serei breve, brevíssimo. Já vou começar falando a coisa mais importante que eu queria falar aqui, que não me trouxe a atrasar vocês um pouquinho com o almoço, é que, se perder essa parada aqui na Serra do Curral, pode abandonar a luta ambiental em Minas Gerais inteira, mas é inteirinha mesmo. Não precisa de ninguém mexer com nada mais de defesa da vida, de meio ambiente, de água, não. Por quê? Esse sistema de licenciamento que está posto aí é um trator, está passando em cima de tudo. E o Flávio Cerezo me puxou ali agora um pensamento, quando ele disse do crescimento da mineração. O crescimento da mineração, Flávio, ele é tumoral, tumoral. Vou falar três vezes para ficar bem gravado nas notas taquigráficas. Tumoral. É igual um câncer. Isso nasce com uma feridinha, com uma coisinha pequenininha, que hoje em dia tem nome, que chama mini-mina, são as minazinhas que começam, depois a Vale compra, a CSN compra, a Anglo-América compra. Então, é tumoral. Começa com uma célula e depois não tem limite mais, engole o corpo todo. É isso que está acontecendo. Isso começou a acontecer em Congonhas e hoje Congonhas, que é a cidade onde eu resido, tem 40% do seu território em áreas de mina, em áreas de siderurgia, em barragens, em poeira, em tudo que é coisa que não é saudável. Está sendo saudável para bolso de empresário. Isso, sim. Muito bom. O resto, a cidade que se lasque. meu nome, eu não me apresentei direito aqui, meu nome é Sandoval de Souza Pinto Filho, eu represento o Instituto Histórico e Geográfico de Congonhas. Muito obrigado aí. Valeu. Obrigada, Sandoval. Vou passar agora para a Solange Rodrigues e com ela a gente encerra. Boa tarde a todos. Eu vou começar a minha fala pedindo a preservação total da Serra do Curral, porque, depois de Brumadinho, depois de Mariana, a gente acreditar em qualquer coisa que esse desgoverno, que é discípulo do Satanás, o nosso governador, que é um trem desgovernado, onde no primeiro ali vagão está ele dirigindo aquilo, no segundo está o ecocídio, no terceiro vagão estão as mulheres de Minas Gerais que são mortas quatro anos consecutivos que nós somos líderes no país em feminicídios e o governo não faz nada. E, para isso, segue ainda liberando, porque vamos, mata a gente, libera para uma empresa chamada Cali, que não foi acidente, a Cali mata rio, mata peixe e mata a gente. E aí o que o governo faz? premia estas mineradoras de uma forma geral com o rodo-minério, que é para escoar o minério, sendo que o nosso rodo-anel, será que ele não podia pensar, gente, em ampliar aqueles viadutos, encher aquele trem de quebra-mola? Não. O que ele faz? Ele quer simplesmente ampliar, dar o rodo-minério e colocar cada dia mais a mineração liberada para fazer o que quiser. E a gente tem aqui em Minas Gerais alguns órgãos que eram para defender o povo de Minas, e eles não defendem, como, por exemplo, como eu não posso falar o nome, eu vou dar o apelido que ela é conhecida, a famosa Fudengue. Nós também temos a Ferran. E a gente tem também um órgão chamado Covan. Mas é só as letras dali do final que estão mudando, tá, gente? E o que elas fazem ainda? Porque a Fudengue processa ambientalista. E o governador do Estado que manda prender ambientalista, só porque foi levar para ele, eu só fui levar para ele uma garrafinha com a água do futuro, que é a água que ele quer para o povo de Minas Gerais. Levei para ele e ele mandou me prender. Mas eu não vou calar. Eu já falei para ele. Enquanto eu tiver voz, porque nós temos um governador, é um governador mentiroso. Nós temos secretários de Estado que são discípulos de Satanás também. E eu falo para vocês, é um governo que é ineficaz, ineficiente e inefetivo. não tem governança, não tem governabilidade, e o povo de Minas continua aí, olha, assistindo à mineração predatória, porque mineração para sobreviver é uma coisa, agora a mineração para matar é outra. E hoje eu tive o prazer de falar com o Breno. E quando eu perguntei para o Breno sobre a moralidade da licença, da TAC, da Tamisa, ele falou comigo que foi legal. Eu falei, não, eu sei que foi legal, foi dentro da lei, mas eu estou te perguntando da moralidade. Quando eu perguntei pela segunda vez, ele repetiu a mesma coisa. e eu perguntei pela terceira vez, ele me disse que ela foi, que o quesito moral entre a minha opinião e a dele é diferente. E eu te falo, imoral. A licença da GUT, o ataque da GUT, foi imoral. Você sabe por quê? Porque ela mata gente, ela destrói a natureza. E esse governo só sabe fazer isso. Enquanto eu tiver voz, eu não vou calar. Governador Zema. Obrigada, Solange. Solange, artista, pessoa muito atuante aqui. Nossa solidariedade também à criminalização. Com certeza. Parabéns também pela sua luta e nossa solidariedade ao processo que você sofreu por parte do governador. Você e também o militante Felipe Gomes, que falou aqui. Foram duas pessoas detidas simplesmente pelo direito de se manifestarem contra o governador. Pessoal, olha, nós estamos aqui desde as nove da manhã. Eu também, como vocês, sem almoçar. Mas eu considero que a nossa audiência pública foi muito exitosa. Nós tivemos a presença aqui de deputados federais, órgãos federais, órgãos estaduais, da comunidade, do quilombo, de ambientalistas, todos numa discussão muito responsável sobre como deve ser instituído um parque nacional da Serra do Curral e o que deve ser ouvido, quais os limites, quais as dificuldades que nós vamos enfrentar nesse processo. Muito diferente de uma outra proposta de parque que vem avançando sem escutar a comunidade, sem a participação de todos os atores envolvidos. Vou só dizer rapidamente quais são os requerimentos que nós vamos aprovar. Não vou ler, obviamente, porque já está tarde. Mas o mais importante requerimento é para o ICMBio, para criar o grupo de trabalho formado pelos deputados e deputadas federais Rogério Correia, Ana Pimentel, Célia Chacriaba e Duda Celaberte, deputadas eu, Abela Gonçalves, Beatriz Serqueria, Ana Paula Siqueira, dos prefeitos municipais de Nova Lima, Sabará e Belo Horizonte, da Secretaria de Meio Ambiente, do Instituto Estadual de Florestas, ICMBio, IBAMA, IFAM, Quilombo Manso, também presente. A ideia é de fazermos a construção de um grupo de trabalho que tenha, então, um convite para esses atores principais aqui. Depois, nós pedimos para que todo o processo de construção e debate sobre o Parque Nacional respeite a Convenção 69 da OIT. Nós sabemos que é lei, é convenção, mas é importante ser reiterado para escutar o Quilombo Manso e demais povos e comunidades tradicionais. Nós aqui fazemos a denúncia também da prática de racismo pela funcionária Renata Denuti, que foi trazida aqui pela Macota, para que sejam tomadas providências, para que seja dada alguma explicação por parte da CEMAD dessa denúncia que a comissão recebeu. Nós também encaminhamos ao MPF, ao IBAMA, um pedido de providências para que peça judicialmente a suspensão da licença da Tamisa, uma vez que não escutou, não teve anuência do IBAMA para a supressão de Mata Atlântica, sugestão excelente, trazida aqui pelo Pedro. Fazemos outra aqui, pedindo também a cópia das atas de reunião e a descrição de quem são os integrantes do grupo de trabalho para a construção do chamado Parque Estadual Metropolitano. É preciso dar transparência para isso, então fazemos esse pedido de informação. E, por último, propomos que a Assembleia Legislativa faça um seminário para debater a preservação da Mata Atlântica no Estado e a responsabilidade dos órgãos ambientais do Estado e da União na proteção desse bioma. São esses os requerimentos, gente. Agradeço a todos vocês que ficaram aqui até agora em defesa da nossa Serra do Curral. É isso. Zema e Tamiza, tirem o pé da nossa serra. Queremos ali um parque para integrar as cinco unidades de conservação, as águas, os bichos e o povo que vive na região metropolitana. e depois eu te explico por que eu não escutei. Então, gente, agradeço a presença dos deputados, do público presente, das autoridades e encerro os trabalhos dessa reunião. Eu vou te passar. Obrigada. 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 Obrigada.